O nosso quinto ano, com a presença primeiro da secretária, depois do secretário... O secretário Igor já veio algumas vezes na Assembleia Fiscaliza, a secretária Júlia Santana veio a maior parte. As nossas reuniões na Assembleia Fiscaliza da Educação, é evidente que existe uma tensão por termos pontos de vista diferentes. Mas, nos cinco anos da Assembleia Fiscaliza da Educação, as coisas deram certo. Conseguimos construir um processo que o governo falou, questionado pelos secretários, num processo sempre de auditório lotado. Então, queria que combinássemos um processo de não interromper com falas o trabalho, porque a interrupção com falas gera uma dificuldade na dinâmica. Essa é uma reunião que não tem participação externa, é um processo de sabatina, de fiscalização, que o legislativo faz, que é um processo importante. Temos aqui pessoas que foram articuladas pelo governo para estar aqui, isso é ótimo. Temos a categoria, com as suas reivindicações, que esteve presente durante toda a Assembleia Fiscaliza, de todos os anos. Mas queria, antes de iniciar, fazer esse pedido para vocês. Às vezes, queremos manifestar uma fala de agrado ou de desagrado com palavras, o que temos a legitimidade de pensar, mas, se começarmos a interromper assim, por palavras, por posicionamentos verbais, fora do microfone, acaba dando uma dificuldade para nós na condição. É muito importante o Assembleia Fiscaliza para a sociedade mineira. É a melhor oportunidade de ela ter acesso às informações, o que o governo está fazendo. É a melhor forma de nós diretamente questionar o secretário e fazer o nosso processo de fiscalização. E é uma forma da sociedade acompanhar presente aqui ou pelas redes. Então, queria deixar esse pedido para vocês, para darmos um exemplo de como a gente da educação constrói, se coloca num espaço democrático e consegue conviver com as diferenças e com os nossos posicionamentos e lutas. Vou deixar esse pedido para vocês, para que a gente tenha um bom Assembleia Fiscaliza, para todas as pessoas. Porque, se nós tivermos um Assembleia Fiscaliza bom para todas as pessoas, a gente cumpriu a função do parlamento, que é uma função de uma cultura democrática. Vou começar agora institucionalmente. A número regimental declara aberta a segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. A presidência registra e agradece a presença do secretário Igor de Alvarenga Oliveira, secretário de Estado da Educação. A presidência comunica aos parlamentares e ao convidado que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Para essa audiência, as comissões aprovaram o requerimento do que nós solicitamos que seja a prestação de contas do governo do Estado em cada secretaria. Prestação de contas que o secretário apresentará ficar disponível no site da Assembleia, só consultando esta reunião. E o que nós aprovamos, para que seja apresentado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, que foi encaminhado oportunamente à secretaria, foram os seguintes requerimentos. Requerimento 2.244, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia, Evaristo e Luhana, requerem que seja informado à mesa da Assembleia que o tema... Primeiro, um tema geral, que não vai ser um objeto específico daqui hoje. Que a promoção da cultura de paz, proteção e segurança nas escolas foi escolhido pela comissão para ser submetido ao acompanhamento intensivo no âmbito do projeto A Assembleia Fiscaliza, tema em foco, do BN 2023-2024, nos termos da deliberação 2.783, de 27 de janeiro de 2022. Esse tema, a Assembleia em Foco, é aquele que a gente faz um monitoramento intensivo e ele é bianual. Então, nós faremos esse ano, 2023, e é objeto também do trabalho da comissão no ano de 2024. Então, nós vamos focar. O primeiro Assembleia em Foco da comissão foi sobre o monitoramento do plano estadual de educação. Então, o nosso segundo assunto da Assembleia em Foco vai ser exatamente a questão do enfrentamento, a violência contra as escolas. E nós iniciamos, lamentavelmente, mais uma semana de mais um ataque contra uma escola pública, nesse caso, no Paraná. E o requerimento 2.241, de 2023, que seja informado ao secretário de Estado da Educação os termos definidos para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período. 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Medidas que estão sendo adotadas contra a precariedade e insegurança do que diz respeito às condições de infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino. Quais as propostas e medidas concretas? Primeiro tema, então, sobre a questão da insegurança, as medidas que estão sendo adotadas no enfrentamento à precariedade e segurança das condições de infraestrutura das escolas. O segundo ponto, quais são as medidas concretas, as propostas e medidas concretas de valorização da carreira dos profissionais da educação básica da rede estadual? E, no âmbito do ensino superior, o Eng Unimontes, quais são as políticas públicas, incluindo planejamento, investimento, formação e outras ações e estratégias efetivas que estão sendo adotadas para ampliação da oferta do ensino, aperfeiçamento das condições de trabalho e carreira dos profissionais das universidades e a melhoria da qualidade da educação superior em Minas Gerais, com as indicações de dados técnicos capazes de subsidiar a atividade fiscalizadora. Então, esses foram os nossos requerimentos no âmbito da educação básica e da educação superior. O secretário de Estado esporá de até 20 minutos para fazer sua exposição inicial, que, repito, ficará disponível no site da Assembleia Legislativa. Nós temos aí uma ordem de inscrição que é feita durante a chegada dos deputados. Os parlamentares terão três minutos para sua interpelação. Gente, nós temos um reloginho que vai ficar ali para que todos nós possamos cumprir o prazo de três minutos. O secretário terá também, no mesmo reloginho, cinco minutos para trazer a sua resposta e o deputado disporá de dois minutos para a sua consideração, o que nós chamamos de réplica. É isso. Então, nós vamos dar início aos nossos trabalhos, convidando o secretário de Estado para trazer a sua apresentação no âmbito do Assembleia Fiscaliza da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e com comissões convidadas. Secretário. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer a presença de cada um que aqui está. Agradecer e cumprimentar a mesa aqui presente, uma pessoa do deputado Arlen, acho que é o deputado que está mais antigo aqui, não é, Arlen? Cumprimentar a todos. E da presidente Beatriz Serqueira também aqui presente à mesa. Esse momento é um momento importante para podermos dialogar e apresentar o nosso balanço do período de mais ou menos seis meses que estamos à frente da Secretaria de Estado de Educação, com um trabalho voltado muito para a proximidade desta rede, um trabalho de escuta. Iremos seguir as três premissas aqui colocadas, que é a segurança nas escolas, valorização dos profissionais da educação e também a política de ensino superior, mas nós iremos tratar, porque isso é um assunto que engloba vários temas da educação, eles estão correlacionados, nós organizamos uma apresentação para ficar mais fácil, mais didático e entendimento, e, ao longo dessa apresentação, nós destacamos o que, de fato, é mais concreto quanto a esses três temas. eu inicio aqui dizendo exatamente do processo que aqui cabe valorização, melhoria de comunicação, é um processo que nós estamos realizando, que é da proximidade com a rede. Só nesse período nós já visitamos 47 regionais de ensino e, nesse mesmo momento, fazendo diálogo próximo com gestores escolares, inspetores, servidores das nossas escolas, também com professores, ASBs, ATBs, um processo de escuta, reunindo e buscando informações para a melhoria da política educacional. Já visitamos presencialmente, eu como secretário, 40 regionais de ensino, 110 escolas. Essas visitas, vale destacar que são visitas que não são programadas, são visitas que o secretário chega, não é necessário fazer merenda especial, não é necessário fazer apresentação, são visitas para auxiliar a gestão escolar e na melhoria para o atendimento às comunidades escolares. Além disso, neste mesmo processo, nessa visão da secretaria que nós estamos trazendo, nós fizemos cinco lives, já no início do ano, com a presença do secretário, nove lives de webinars formativos e mais de 180 reuniões gerenciais com a nossa rede, apenas nesse período. O diálogo com os diretores representa um diálogo com mais de 3 mil diretores escolares e só com mais de mil inspectores escolares também próximos. Ainda nessa mesma linha, a interação com instituições de classe, entidades de classe, com órgãos de controle, com o Ministério Público, Defensoria e TCE, já realizamos 14 reuniões, com o sindicato, quatro reuniões, e apenas para essa casa nós participamos de 24 audiências públicas, 53 reuniões com os parlamentares, 47 requerimentos respondidos e 1.053 ofícios a esta casa respondidos. Hoje nós não temos, na Secretaria do Estado de Educação, nenhum requerimento que foi enviado com a ausência de respostas que esteja em atraso. Nós temos alguns lá para ser respondidos, mas que não estão em atraso. Essa é uma visão que nós trazemos da secretaria, está mais próxima, que é o que escutávamos de vários servidores, a falta de diálogo ou a proximidade com a rede, essa necessidade que é histórica. Aqui eu trago o nosso mapa estratégico, que é o que nós implementamos neste ano, que traz três pilares importantes que irão conduzir e nortear essa nossa apresentação, que é a gestão pedagógica, a gestão de rede, gestão de pessoas e a gestão de infraestrutura. Essas três frentes, elas são responsáveis por trazer políticas educacionais de combate à violência às escolas, políticas educacionais de valorização aos servidores, políticas educacionais também de fomento ao ensino superior no nosso Estado. Esse é o nosso mapa estratégico, que alinha as ações de ensino e políticas educacionais no nosso Estado. Todo esse mapa estratégico é apresentado em nossas reuniões e reuniões diretas com os servidores da nossa classe. Em infraestrutura, já no início do ano, nós elaboramos uma carta que foi enviada direto ao diretor de escola, com orientações específicas, que possuía um checklist para o diretor de escola cuidar da infraestrutura escolar. Porque acreditamos que a infraestrutura escolar, a escola, ela tem que ser aconchegante, aconchegante, ela tem que ser acolhedora para os servidores e para também os estudantes, para toda a comunidade escolar, de uma forma geral. Então, esse checklist foi feito com muito cuidado para o diretor poder olhar diversos pontos da sua escola. Então, torneiras, falta de sofá na sala dos professores, telhados que estão caindo, troca de vidros, e nós fizemos... Pois não? Eu queria só reforçar aqui que nós combinamos, a presidente colocou, a importância de a gente não interromper a fala. Não é isso? Ficou combinado, porque eu acho que todas as nossas audiências são da educação, pelo menos, são bem democráticas e a gente exemplar. A gente sabe trabalhar dessa forma, porque nós somos educadores e, assim, continuaremos durante esse processo todo. Porque acreditamos que a valorização do servidor engloba vários pontos, além da questão do salário. Isso é mais global. Então, já no início do ano, nós estabelecemos para os diretores escolares uma verba específica de 42 milhões que foi depositada, que foi inédita, a verba de fundo emergencial. Porque, no início do ano, muitas chuvas acontecem, então o telhado cai, o muro cai, e o diretor já tem essa verba específica para que ele possa corrigir qualquer situação que possa acontecer na escola e proporcionar aos estudantes uma acolhida, e aos servidores, no início do ano, uma acolhida digna para fazer essa correção logo. Então, nós depositamos na Caixa Escolar que já possui esse dinheiro para fazer essas adequações necessárias. além disso, durante este ano, nós já destinamos 430 milhões para as nossas escolas estaduais para fazer manutenção e custeio das nossas escolas. Eu trago aqui uma linha histórica de 2018 até 2023, onde a gente sai de um patamar de 16 milhões investidos na infraestrutura escolar, e chegamos hoje a 430 milhões em recursos de manutenção e custeio predial. Então, não se justifica hoje... Então, hoje, não se justifica escola com porta quebrada, com banheiros sem torneira. E aqui eu estou querendo dizer que nós temos um papel de fiscalização dessas escolas. é função do diretor escolar fazer a adequação desses espaços. E os professores que ali estão, os alunos que ali estão, são também parte da comunidade e desenvolvem esse papel também de fiscalizador. E qualquer situação que possa estar fora da normalidade pode nos comunicar que nós estamos atuando, nós estamos investindo na educação para a melhoria da nossa infraestrutura. Neste ano, também, nós criamos uma base, um valor mínimo que cada escola recebe, independente do número de estudantes, que é o valor de R$ 51 mil para a manutenção e custeio das escolas. Por que nós fizemos isso? Que escolas que tinham poucos estudantes recebiam um valor muito pequeno e, às vezes, o prédio era muito grande e não conseguia o diretor fazer a manutenção dessa escola. Com isso, a acolhida dos servidores da comunidade escolar ficava exatamente a desejar. Além disso, criamos um novo manual dos prédios escolares e que aqui, efetivamente, nós alteramos algumas orientações que atrapalhavam a autonomia do gestor escolar. O que eu quero dizer? que o gestor escolar hoje não precisa de solicitar a regional de ensino para pintar uma quadra. Ele pode fazer isso direto com o recurso da caixa escolar. Isto é autonomia. Ele não precisa de solicitar a regional de ensino autorização para a troca de vidros da escola. Não precisa de planilha. Ele pode fazer direto com o recurso de manutenção predial e manutenção em custeio das escolas. Nós desburocratizamos este ponto. Quais são as situações em que o diretor de escola necessita de planilha e solicitação de apoio da regional? Obras estruturantes e obras grandes. Apenas essas. Aquelas que chegamos nas escolas e já vi alguns vídeos, algumas pessoas enviando e dizendo assim que a escola está sem descarga, a escola está com banheiro, às vezes um vaso quebrado, algo entupido. O gestor escolar tem total autonomia que foi escrita pela Secretaria de Educação para fazer a correção e possui o dinheiro em conta. A autonomia para ser feita localmente, para valorizar os servidores que ali estão, para valorizar a comunidade escolar que ali está, era necessário fazer essa mudança. que pode ser... O senhor vai falar mais um tiquinho? Igor, mas aí nós vamos combinar a mesma... O que eu pedi para as pessoas, eu vou pedir para você, para que você não faça um processo junto às pessoas que estão aqui. Porque as pessoas te aplaudiram, é o direito das pessoas, as pessoas reagirem à sua fala, é um direito das pessoas. mas daí a você que tem o microfone e as pessoas não têm o microfone, você começar a dialogar com elas também não vai dar certo. Eu pedi para elas não dialogarem com você, eu vou pedir o mesmo para você, para as coisas darem certo aqui. A reação das pessoas, eu não controlo. Aqueles que se sentem representados, aqueles que não se sentem representados. Mas eu vou pedir para você voltar o diálogo aqui para os deputados estaduais, fruto dessa reunião. Esse é o comando desta reunião. Com certeza. E que eu estou... E que deu tudo certo. Esses cinco anos, a Comissão de Educação sempre deu tudo certo no processo do Assembleia de Futebol. Com certeza, deputada, sem nenhuma dúvida. Retome a sua fala, por favor, a sua apresentação. Eu estou na minha fala. Pela ordem, secretária? Não, eu não vou interromper o secretário, ele vai continuar até no tempo dele. Mas nós vamos acabar incorrendo em erros que já aconteceram aqui. Presidente, deputado, eu não dei a palavra ao senhor, porque nós estamos no meio da fala do secretário. Eu reorganizei os trabalhos como presidenta dessa reunião. Os trabalhos estão reorganizados. Os trabalhos estão reorganizados. Os trabalhos estão reorganizados. Vossa Excelência, sabra dinâmica. A palavra está com o secretário de Estado da Educação. Bom baixo. Vou voltar aqui, o deputado, e espero não ser interrompido novamente. Porque as minhas falas foram simplesmente respostas a falas que foram feitas. Acho que manifestação de aplausos são totalmente válidas. Permanecendo aqui, fazemos aqui o anúncio do nono Mãos à Obra, com investimento de mais 220 milhões nas nossas escolas em reforma e ampliação. recurso este e programa este que já se demonstrou um sucesso, que hoje nós temos 90% das obras do Mãos à Obra que estão em andamento, que estão em execução de licitação ou concluídas. E aqui eu quero deixar os parabéns aos diretores de escola, aos superintendentes, aos inspetores, que estão na ponta conduzindo essas obras. Minas se tornou um canteiro de obras, algo que nós tivemos que fazer uma correção aí, que é histórica, porque a ausência de gestão que houve no passado sem investimento na infraestrutura escolar deixou marcas que até hoje nós temos que fazer essa correção. Então, eu quero deixar esses parabéns a esses gestores, porque, desde 2019, nós já investimos 952 milhões em infraestrutura. É um investimento alto para uma correção de uma ausência de gestão do passado. Estamos iniciando agora um novo diagnóstico de rede que será feito por engenheiros para a gente poder trazer, de fato, escolas com infraestrutura de qualidade para as nossas comunidades escolares. Outra melhoria no ambiente escolar foi o investimento de 298 milhões para a aquisição de mobiliário e equipamentos. Aqui eu estou falando de sofá para a sala dos professores, algo que era proibido de ser comprado nessa rede. Aqui eu estou falando de microondas, computadores, equipamentos de qualidade para que os professores, estudantes, todos possam ter um convívio dentro da escola e desenvolver o seu trabalho. E, ainda assim, nós investimos para isso 72 milhões extras em itens obrigatórios, que obrigamos que as escolas, a partir deste ano, tenham quadro branco para acabar com aquele quadro de giz, que é insalubre a saúde dos professores, e também o quadro de vidro. Além disto, colocamos na escola como obrigatório também um item que poucas pessoas olharam, que é o tanquinho, porque as ASBs lavavam as cortinas das escolas levando para casa com uma caixa de homo que ganhavam, ganhavam não, que era comprado pela escola. E, se eu olhar para o lado das ASBs, é necessário. E o tanquinho tinha que ser obrigatório nas escolas para quem realmente quer valorizar os servidores, não é só salário. Um outro ponto, colocamos as cadeiras de roda como obrigatório, a maca como obrigatória, porque, para o diretor de escola, para o servidor, que, às vezes, um estudante passa mal, carregar a estudante é um tanto quanto constrangedor. E a gente precisava de ter esse olhar um pouquinho humanizado para a comunidade escolar. também colocamos como obrigatório o bebedouro acessível e também a balança aerométrica para o trabalho nutricional. Esses são itens que nós trouxemos como obrigatórios e essa será uma política que, aos poucos, nós iremos definindo alguns itens obrigatórios nas escolas para que possamos padronizar. E aí evita da escola receber alguns equipamentos, como recebiam no passado, que não eram necessários para a escola. o professor às vezes precisando, o diretor, os professores precisando de papel recebendo rede badminton ou tablet amarelo. Na alimentação escolar, nós também criamos um valor mínimo que é de R$ 52 mil, R$ 51,200, para a alimentação dos nossos estudantes e servidores. E aqui eu quero destacar que qualquer fala nesse Estado que venha dizer que servidor, seja ele ATB, ASB, professor, não pode se alimentar dentro da escola, ela está equivocada. Nós enviamos verba para a alimentação dos servidores nas nossas escolas. Então, qualquer gestor que possa dizer isto, eu solicito que seja enviado ao regional de ensino, que seja comunicado à inspeção escolar, porque nós não vamos aceitar isso nesse Estado. É direito os ASB se alimentarem dentro da escola, os professores, os ATBs, todos os servidores da educação que ali desenvolvem o seu trabalho dentro da escola e têm esse direito. E saímos ali de 2018 do investimento de R$ 19 milhões e eu trago de 2018 porque eu fui um diretor de escola e eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para poder comprar a alimentação dos estudantes. E, vergonhosamente, o Estado não repassava dinheiro de merenda. Isso tem que ser lembrado todos os dias, porque não passar dinheiro de merenda para estudante é pesado, uma carreira. E saímos para R$ 436 milhões e temos o piso que, independente da quantidade de valor que o estudante, da quantidade de estudantes que tem dentro das escolas, o diretor recebe esse valor. Porque a escola é pequena, gente, do interior, comprar às vezes a merenda, escola do campo, escola quilombola, é mais caro. Então, a gente tem que criar esse valor mínimo. No transporte escolar, em uma ação inédita, conversando com secretários municipais de educação, criamos um novo critério para a distribuição da verba, para permitir que os nossos estudantes possam chegar à escola, evitando a evasão, permitir que os professores possam ter os estudantes de ensaio de aula para poder lecionar. investimos R$ 830 milhões, saímos de um patamar de R$ 175 milhões investidos em 2018. Tivemos que, em 2019, pagar, o que não foi cumprido com as secretarias de municipais, e hoje estamos investindo R$ 253 milhões em transporte escolar no novo critério, que pagamos por quilometragem para evitarmos aquela situação que existia do município ficar sem dinheiro para transportar aluno do Estado, que isso é regime de colaboração, e nós escutamos secretários municipais e conseguimos fazer este avanço. Seguindo ainda na infraestrutura, investimos R$ 35 milhões este ano e R$ 48 milhões no ano passado em câmeras de segurança e monitoramento das nossas escolas. Não são só câmeras, são sistemas de monitoramento, que possuem alarme, câmeras para proteção do prédio escolar e da comunidade escolar. Além disso, investimos na patrulha escolar R$ 33 milhões, com 127 novas viaturas e também incentivo ao ProERD. Além disso, estamos com diálogo com a polícia civil, já estamos em fase de teste de alguns softwares, não posso dizer muita coisa, voltado para a segurança escolar. Este trabalho será feito em parceria, Secretaria de Estado de Educação, Polícia Civil, Polícia Civil e Secretaria, para podermos agirmos preventivamente nas pautas da violência escolar. E aqui nós temos que tomar bastante cuidado, porque existem os ataques às nossas escolas e existem os atos de violência dentro das nossas escolas. Os atos de violência dentro das nossas escolas, nós distinguimos atos indisciplinares e atos infracionais. Agora, os ataques às nossas escolas são atos que devemos trabalhar junto à segurança pública para dar segurança às nossas escolas. Para os nossos atos indisciplinares ou infracionais que acontecem dentro das nossas escolas, nós temos o protocolo, o programa de conveniência democrática, que define fluxos que já estão na mão de cada gestor, fluxos de atuação de forma objetiva. em cada situação, qual é o caminho que deve ser seguido. E aqui eu trago também, e no próximo slide eu vou falar, então deixa eu só trazer, nós temos também a contratação de 460 profissionais para atuar como psicólogos e assistentes sociais nessa rede, de forma coletiva em nossas escolas. Hoje, a partir de amanhã, novo edital estará aberto para a recomposição desses profissionais, assistentes sociais e psicólogos. Essa rede vai receber, esperamos que tenhamos bastante psicólogos, bastante assistentes sociais inscritos para preenchermos as vagas que acabam surgindo ao longo desse período. Este é um trabalho de prevenção que nós estamos realizando. O Programa de Conveniência Democrático não está na Secretaria de Estado de Educação de agora, e já tem um tempo que é feito, nós estamos intensificando essas ações, principalmente tendo em vista a prevenção dos acidentes em nossas escolas, da violência. E aí criamos um grupo, o Núcleo Intersetorial entre Secretaria de Estado de Educação, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Undime e Sinep. Este grupo já se reuniu três vezes e hoje iremos fazer o lançamento a rede vai receber o protocolo de atividades festivas em nossas escolas, que foi desenhado por todas essas instituições. Instalamos um grupo de trabalho que possui reuniões periódicas, também é um grupo interno, entre a Secretaria de Estado de Educação, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Sejus, Sedes e Saúde. Esses estão desenhando ações preventivas, que, como eu trouxe para você, já estamos em teste, softwares, para trabalharmos nas redes sociais. Divulgamos o protocolo de acesso às escolas. No dia 20 de outubro, fizemos uma live de segurança das escolas, foi até uma live que houve questionamento, e nós escutamos essa rede, fizemos a seguinte coisa, permitimos que a live continuasse nas escolas que já tinham um cronograma firmado. Aquelas que o cronograma não estava firmado poderiam assistir à live no outro dia. O sábado formativo, que contamos com mais de 53 mil acessos, assistindo, de visualizações, formação, acolher e viver bem no espaço escolar. No dia 17, com a apresentação pela comunidade escolar de ações que têm sido feitas localmente quanto ao tema violência nas escolas e ataques nas nossas escolas. Essas ações são feitas rotineiramente pelos servidores que compõem o quadro escolar. Elas sempre são feitas. Vale destacar. Desde a abertura do portão, desde a aula do professor, que é vista, e, às vezes, o professor vê um estudante que está mais caladinho lá no canto. essas ações são feitas e as nossas escolas são ambientes e nós vamos trabalhar para continuar sendo ambientes seguros. Também, uma outra ação que continuamos fomentando é o esporte, porque o esporte é uma grande ferramenta para que consigamos vencer o aspecto da violência escolar. Então, nós temos o GENC, que está sendo feito, está sendo feito em 810 municípios, 48 mil jovens participando. Nós também temos investidos na cultura, lançamos o Minas Literário, que é uma parceria com a Secretaria de Cultura. Também, aqui hoje, foram 54 milhões investidos em cultura, via Minas Literário. Temos outras ferramentas de formação dos nossos professores de educação física, como o King & Joyce, que tem sido feito, fomentando a prática de esporte nas nossas escolas. Na gestão de rede, continuamos aqui, já falei do regime de colaboração, que, nesse período, nós institucionalizamos o regime de colaboração do nosso Estado e iremos apresentar para a rede municipal, ofertar à rede municipal a interpretação das avaliações de CIMAV, que são aplicadas. Então, a rede municipal terá acesso ao diagnóstico que nós, da rede estadual, iremos oferecer, além do investimento em transporte escolar, além do Mãos Dadas, além de outras parcerias de regime de colaboração. Nós estamos também institucionalizando a oferta de repassar a interpretação das avaliações para a rede municipal. Lançamos o plano de enfrentamento à evasão escolar e, neste primeiro trimestre, eu quero trazer para vocês o grande sucesso do nosso programa de busca ativa, que já retomamos com 68 milhões, é a maior retomada de estudantes da rede estadual de ensino na história de Minas, 68 mil estudantes retomaram os estudos apenas no primeiro bimestre. E, além disso, identificamos 15 mil estudantes que foram para outras redes. E aí nos restou um quantitativo de 20 mil estudantes que nós fizemos um encaminhamento nominal com um sistema integrado para o Conselho Tutelar, Ministério Público, acionando a rede de proteção para que esses estudantes possam retomar a escola. A busca ativa não se resume a simplesmente mandar mensagem de WhatsApp, não se resume simplesmente a uma ligação do diretor. Se resume a buscar esse estudante aonde quer que ele esteja, retomar com ele para dentro da escola e oferecer uma merenda de qualidade, acolher esse estudante, ter uma escola com infraestrutura adequada para que ele possa permanecer estudando, trazendo exatamente os três pilares que nós trabalhamos, acesso, permanência e aprendizagem desse estudante. Então, nós temos muita felicidade em trazer 68 mil estudantes no primeiro bimestre do ano de volta para essa rede. continuaremos fazendo essa busca ativa durante todo o ano, porém, agora com um plano bem estruturado e também com a ferramenta de acompanhamento individual desse estudante e a atuação dos nossos núcleos de psicólogos e assistentes sociais também. Minas precisava disso, a gente sabia disso. Na educação superior, eu quero agradecer a presença da reitora Lavínia, do reitor Wagner, que aqui estão, também mandar um abraço aqui para o Fred, nosso novo presidente da FUCAM, que aqui está também. Eu trago aqui um histórico de investimento desde 2018. Em 2018, a gente sai de um investimento de 502 milhões. Em 2022, nós investimos 898 milhões, quase um bilhão nas universidades estaduais. Este ano, ainda empenhado, nós já investimos 338 milhões nas nossas universidades. E destaco aqui que esse investimento é feito respeitando a autonomia dos gestores para fazer investimentos. Como, por exemplo, em Passos, está havendo reforma dos prédios, reforma do prédio em Passos, na faculdade estadual. na UENG, em diálogo direto lá com a secretária, com a reitura Lavina, nós conseguimos desprender ali na... Qual é a avenida do José Cândido da Silveira para que a gente consiga construir o novo campus da UENG? Então, nós criamos, na verdade, nós tínhamos uma subsecretaria de Educação Superior, nós optamos por não ter essa subsecretaria de Educação Superior e criamos a assessoria de ensino superior, porque a função da Secretaria de Estado de Educação é articular junto às universidades estaduais as políticas educacionais de ensino superior. Quando a gente trouxe a assessoria para a mais próxima, o meu diálogo com os reitores se tornou muito mais rotineiro. Temos feito diversas reuniões, eu, reitor Lavina, o reitor Wagner, possibilitando que a gente consiga articular, porque os reitores possuem autonomia na gestão desses recursos. conseguimos, ao longo desse período, nomearmos ali na UENG mais de 500 servidores. Estamos com uma situação para ser resolvida, junto à CEPLAG, que é a nomeação dos servidores que passaram no concurso de 2021, para que possamos primeiro fazer essa nomeação, passos, e depois trabalharmos os excedentes dos concursos passados. Essa é uma articulação que nos cabe enquanto secretária de Estado de Educação, respeitada a autonomia das universidades estaduais. Então, fazemos o repasse, esse repasse é para o auxílio também aos estudantes, e, em breve, iremos estar em Salinas, não é, Wagner? Fazendo o lançamento, deputado Arlen? Dia 14. Dia 14? do novo campus da Unimontes em Salinas, também fruto desse investimento. É uma importante ação. É um pouquinho, eu vou apressar um pouquinho. Lançamos o plano de recomposição de aprendizagem, que vem para trazer o... Gente, o meu tempo está passando bastante, eu vou andar um pouquinho mais rápido. É o plano de recomposição de aprendizagem, que vem para poder trabalharmos a parte pedagógica dos nossos estudantes ao longo da pandemia que se ficou reduzido, que se perdeu. Apresentamos um calendário pedagógico, que os nossos pedagogos tiveram segurança em refazer as ações pedagógicas dentro das nossas escolas com a carta dos especialistas e ampliamos a quantidade de especialistas em nossas escolas, em referência ao ano passado. Ampliamos em mais de 1.400 especialistas em cada escola. além disso, estamos com reforço escolar, já com 27 mil estudantes matriculados, iremos ter novas entradas e ofertamos também formação aos nossos professores de reforço escolar. Disponibilizamos o prêmio Escola de Transformação, que permite que as nossas escolas façam ações pedagógicas extra-classe, ações pedagógicas voltadas voltadas para diversas áreas, já investimos 44 milhões só este ano. Na questão de gestão de pessoas, somente este ano, já pagamos 70 milhões aos servidores que tinham esse direito, totalizando, desde 2019, 557 milhões investidos no pagamento das férias-prêmicas, que era direito dessas pessoas. 28 mil servidores contemplados desde 2019. Era direito e não era pago. Progressões e promoções. Somente este ano, 23 mil 389 progressões, promoções, reposicionamentos e acesso de vidros realizados. Direito desses servidores. Sabemos o quanto isso é difícil. Temos um plano de carreira que é um desafio para todos nós e é histórico. É histórico. A demora que é para que o servidor possa progredir na sua carreira. Sabemos desse desafio. Estamos com a equipe interna na secretaria tentando estudar e achar uma saída. Pagamento do Adverb. Agora publicado e que rodará na próxima folha. Investimento de 134 milhões que é o pagamento do Adverb. Que é de direito dos servidores também. Lançaremos já na próxima semana um novo manual de orientação ao diretor quanto aos ajustados funcionais que ficavam nas nossas escolas e só podiam exercer a sua função dentro da secretaria de alunos e dentro das bibliotecas. Nós iremos permitir que eles possam exercer. Tem mais de 300 atividades que eles possam exercer fora da secretaria de alunos, fora da biblioteca. Isso é dignidade. Já deveria ter sido feito. Também... Estou concluindo. Também já nomeamos 15 mil... Mais de 15 mil servidores. Estamos autorizados a fazer a nomeação de 5 mil servidores. Iremos nomear todos aqueles que, por direito, tenham passado ou são excedentes no concurso e que tenham vaga em suas cidades. O novo concurso foi anunciado com mais de 19 mil vagas disponibilizadas. Esperamos que todos façam a inscrição, que vai de dia 31 do 7 a dia 29 do 8. O reajuste salarial já está nessa casa de 12,8%, aguardando a aprovação dessa Assembleia. Além disso, distribuímos para os professores do ensino médio e especialistas, iniciamos a distribuição, mais de 65 mil cronibooks, investimento de 123 milhões. E lançamos hoje o novo DED, uma ferramenta construída por servidores dessa rede, porque o DED foi entuchado nessa rede, não foi escutado nenhum professor para ser feito, não foi escutado nenhum diretor. E aqui tenho professores, aqui na foto, tenho até o nome deles, que fizeram, criaram um grupo e eles desenharam o novo DED, que vai ser uma ferramenta mais intuitiva, mais fácil, e com o cronibook o professor terá maior possibilidade de realizar seu trabalho. Então, o novo DED estamos lançando, aqui está a primeira carinha dele, para que vocês tenham acesso, que é uma demanda antiga dessa rede. Além disso, lançamos o programa Trilhas de Futuro Educadores, com mais 6 mil vagas ofertadas, e agora para servidores convocados, permitindo que ASBs, ATBs, professores convocados possam fazer o curso de forma que nós iremos custear, o Estado irá custear, e em agosto nós iremos lançar o plano à formação dos diretores de escola, uma formação prática. Já que o tempo está exíguo, eu aqui encerro a apresentação e convido a todos para que possamos fazer uma gestão realmente voltada para a educação nessa Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Quero agradecer e registrar a presença da nossa querida reitora da UENG, que já é uma parceira na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sempre que convidada, está sempre presente conosco. Professora Lavínia, obrigado pela presença conosco. Reitor da Unimontes, Wagner de Paulo Santiago, também aqui conosco. Esperamos, em breve, contar com a presença do senhor aqui nas atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da casa. Então, obrigado pela presença dos nossos dois reitores. Nós vamos... Temos uma ordem prévia estabelecida pela casa de inscrição. Os que começam a fazer seus questionamentos são os membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Aqui nessa Assembleia Fiscaliza, não temos comissão convidada, é só a gente com a gente mesmo. Secretário, vou fazer duas perguntas. A primeira delas diz respeito ao Eng e a Unimontes. Qual é o plano? Eu verifiquei aqui na apresentação, o governo do Estado trouxe uma lâmina da gestão do ensino superior. Nós fizemos recentemente audiência aqui na casa, nós estamos com uma situação de professores de nível superior de escolaridade de investimento básico inferior a salário mínimo. Nós temos a situação de professoras universitárias que tiram licença maternidade e que perdem quase 50% da sua remuneração. É o quinto ano da Assembleia Fiscaliza, o governo do Estado nunca dedica um tempo para apresentar suas propostas em relação ao Eng e a Unimontes. Essa foi a nossa crítica, inclusive, durante todo o processo da reforma administrativa. o governo não apresenta o que fazer, o que está pensando, o que quer, o que fará em relação à universidade, ao Eng e a Unimontes. E esse, objetivamente, foi um ponto que foi encaminhado pela Comissão de Educação que pudesse ser aprofundado aqui na nossa reunião. Então, esse é um primeiro ponto. A minha segunda pergunta... Você foi da Deong, Igor. A Deong, que estava em 2015 na mesa de negociação que instituiu a Lei nº 21.710. Você é servidor de carreira. Você viveu o subsídio como forma de remuneração. Você viveu a diminuição dos 3% para 2,5% da progressão. Você viveu a diminuição de 22% para 10% na carreira. Qual é o plano do governo em relação aos profissionais da educação? Não adianta ter sofá se você não tiver profissional valorizado. Essa contradição permanente que o governo está investindo em estrutura. Eu visito escola, vejo muita estrutura em várias escolas e vejo um professor doente. E vejo uma SB que agora tem o tanquinho, mas que está seis meses recebendo menos de um salário mínimo de remuneração. Então, qual é o plano do governo em relação aos profissionais da educação? Foram cinco vezes, de 2019 a 2022, que o Zema recorreu ao judiciário para desfazer o que nós conquistamos em 2015, depois de amargar subsídio, depois de amargar retirada de direitos históricos que nenhuma carreira do funcionalismo tem. A maioria que está aqui dentro é servidor de carreira, sabe? Melhor do que eu, da sua própria realidade. Qual é o plano? O piso salarial é para nível médio de escolaridade. Vocês estão lutando no judiciário para pagar proporcional para a licenciatura plena. Quer dizer, pegam um pedacinho da lei, que é a questão da proporcionalidade, no que vocês se agarram, embora a lei estadual dize outra coisa. Faz a proporcionalidade, que é para... A lei federal é nível médio, a isso a gente ignora, é licenciatura plena no Estado. E qual é o plano do governo? Porque eu não vou nem discutir a questão financeira, eu já apresentei outras reuniões, tem dinheiro, tem todos os aqui. Na minha tréplica, eu posso trazer os saldos, que você sabe que todo ano tem dinheiro do Fundeb, tem dinheiro de salário e educação, tem dinheiro do MDE, governo Zema. Na primeira gestão, foram 4 bilhões que deixaram de investir. Então, a minha pergunta objetiva para você, qual é o plano de valorização dos profissionais da educação? considerando que a gente está há cinco anos enfrentando ações judiciais do governo, tanto no Tribunal de Justiça quanto no STF, para desmontar tudo o que a gente conquistou nesse curto espaço de tempo. E qual é o plano? Inclusive, com as aposentadas com paridade, porque, se o Zema for vitorioso na ação no TJ, vocês estão excluindo aposentadas com paridade e vocês estão excluindo cinco das oito carreiras da educação, deixarão de ter direito ao piso salarial profissional, aos reajustes do piso salarial, se o Zema for vitorioso na ação que está no TJ. Então, a minha pergunta é essa. Eu vou fazer muito simples, objetiva. Qual é o plano do governo para valorizar a categoria? Considerando que tem cinco anos que ele luta no judiciário para retirar os poucos direitos que, historicamente, nós conquistamos no último período. E a UENG e a Unimontes. Você tem seus cinco minutos para me responder. E aí eu vou fazer um pedido que vai servir para todos aqui, que a gente já teve experiências em assembleias fiscalizas anteriores. É importante que o secretário responda os questionamentos do deputado e da deputada, porque, senão, se alarga demais, a gente perde a função da assembleia fiscaliza. No seu tempo de fala, que inicialmente eram 20 minutos, teve uma interrupção, no final foram 36 minutos de apresentação. Você trouxe tudo o que você julgou necessário apresentar ao Poder Legislativo. agora é a pergunta do deputado com a resposta objetiva do secretário. De todos. Estou fazendo essa solicitação para todos os questionamentos de todos os deputados que forem feitos aqui. Então, passo a palavra para você trazer as respostas. Primeiro, deputado. Realmente, sou servidor de carreira, fui da Edeong. Dentro da Edeong tivemos grandes conquistas, até mesmo nesse governo. Tivemos pagamento da certificação aos diretores de escola. Importante fazer essa lembrança também. Mas o plano do governo a gente tem que só olhar para trás. A senhora também era presidente do sindicato. E eu vou trazer o histórico, que é importante contextualizar. O pagamento parcelado que acontecia, e eu não via essa cobrança como efeito. os três aumentos que já realizamos ao longo da gestão, o pagamento em dia que está sendo feito, obrigação do governo, que antes não era feito. Também, a oferta de formação aos servidores. e sabemos que todo aumento além do piso, nós temos a questão da lei de responsabilidade fiscal. Fica chato ter que dizer isso todas as vezes. E os números, secretário, ou deputada, que a senhora traz, eles não convergem com os números da Secretaria de Estado de Educação que são administrados por servidores públicos. A senhora traz números do Diese que não dialogam com os números da Secretaria de Estado da Educação. Os números da Secretaria de Estado de Educação são produzidos por servidores públicos e nós demonstramos que gastamos mais de 70% do Fundeb com folha. Nós demonstramos isso já. Nós também demonstramos que, no ano passado, foi a única gestão que conseguiu liquidar 25% da receita, liquidado, é pago, não é gerar termos de compromisso e não depositar, é pagar na conta do servidor, na conta, 25% da receita paga. É a primeira vez. Então, o plano para os servidores da educação está claro, que é valorização dos servidores através de formação, pagamento e cumprimento do piso salarial, para todos os servidores, o piso já está nessa casa para ser votado, já está, com 12,8% de forma proporcional. Agora, já está posto a política de valorização dos nossos servidores com o pagamento em dia no quinto dia útil. E dependemos da lei de responsabilidade fiscal, que todos sabem que não podemos fazer reajuste além do que está na lei devido à lei de responsabilidade fiscal. Só para o deputador, 300%. Gente, eu vou suspender os trabalhos por uns minutinhos, só para entendimentos aqui dos trabalhos da própria comissão. Está bem? para a UENG. A gente, nós vamos seguir da mesma forma como foi dito. Os reitores, eles possuem autonomia no planejamento das suas finanças. Por isso que fizemos esses investimentos robustos. Quanto aos servidores, que a senhora fala, que o servidor sai de licença e perde o salário, é a ajuda de custo, a ajuda de custo que é perdido. não é o salário do servidor. Sabemos que precisamos de fazer um trabalho, não é, Lavínia? E já conversamos quanto à carreira e valorização do plano de carreira dos servidores da UENG e Unimontes. É dependente de lei e também irá bater, e é novamente, muito chato, fica falando, vai bater novamente na lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui eu concluo a minha resposta. E nossa próxima, membro da comissão que fará uso da palavra é a vice-presidenta, a deputada, vice-presidenta da comissão de educação, que foi secretária de Estado da Educação, deputada Macaé Varisto, mas, antes disso, eu tenho direito à minha réplica e vou trazer aqui algumas questões que são importantes. Eu não trouxe nenhum número do Diese, secretário. Passa a sua. Eu estou, esta audiência, eu não trouxe nenhum número. Eu perguntei qual é o plano do governo em relação à valorização dos profissionais da educação. O senhor não respondeu. Qual é o plano? A lei federal diz que o piso salarial é para nível médio. O governo Zema trabalha com a proporcionalidade para a licenciatura plena. A Constituição Federal estabeleceu um piso que foi regulamentado por uma lei federal, que foi regulamentado por uma lei estadual. O governo Zema não cumpre a lei estadual, não cumpre a Constituição do Estado e trabalha com a proporcionalidade de uma interpretação da cabeça dele, porque a legislação estadual e a Constituição Estadual estão em vigor até que o Tribunal de Justiça julgue uma das cinco ações que o governo Zema ajuizou, quatro no Tribunal e uma no STF, mas que não diz respeito à legislação estadual. Então, qual é o plano do governo? O que o governo vai responder para todas as aposentadas com paridade se o governo tiver êxito no seu pedido de declaração de inconstitucionalidade que está para ser julgado a qualquer momento no tribunal? O que o governo vai dizer para cinco das oito carreiras que passarão a ficar excluídas dos reajustes do piso salarial profissional nacional? Estou falando da técnica da educação, da assistente da educação básica, da auxiliar de serviços da educação básica, do analista educacional, do analista da educação básica. São carreiras que passarão a ficar excluídas da política de piso salarial se o governo Zema tiver êxito na sua medida. Eu vou lembrar, agora eu vou trazer números. A primeira vez que o governo Zema pediu a inconstitucionalidade da legislação do piso foi numa ação que já tramitava, antiga, ela era do subsídio. E ela terminou o seu julgamento em 2019 com o Tribunal de Justiça reconhecendo a legislação 21.710. O tribunal disse a partir de junho de 2015 não há que se falar em proporcionalidade porque há uma nova legislação do piso salarial aqui no Estado. É uma decisão final do tribunal. Nessa ação, o governo Zema tentou que a legislação estadual do piso fosse declarada inconstitucional. Depois, em 2020, durante uma greve da categoria pelo piso salarial antes da pandemia, ele pediu a declaração de legalidade da greve e, dentro desse pedido, também pediu a declaração de inconstitucionalidade. E, todas as vezes, para quem está com seu contra-cheque de servidor efetivo, o reajuste de 2016 estava no jogo. Em todas as ações, o governo Zema, exceto a última, mas, em todas as ações, o governo Zema também pediu a declaração de inconstitucionalidade de um reajuste que já estava no vencimento básico de vocês. O governo Zema tem um número... Já divulguei muitas vezes os números dessas ações. Depois, em 2022, uma nova greve da categoria, ao buscar a declaração de inconstitucionalidade, desculpa, declaração de legalidade da greve, o governo Zema de novo pediu para ser declarada inconstitucionalidade, inclusive, chegando a 2016, podendo ser declarado o reajuste, que todo mundo já recebe no contra-cheque. Como é que a gente não vai se preocupar com isso? Se uma dessas ações aqui não tiver ainda transitado em julgado e puder ser retirada do contra-cheque de vocês, um reajuste que é pago desde 2016. Aí, em 2022, o governo foi ao tribunal pedir a declaração de inconstitucionalidade da legislação do piso, o que tem consequências para todo mundo que é aposentado com paridade. A gente não viu agora o que o governo Zema fez com os ex-minas Caixa? A gente não viu agora o que o governo Zema tentou fazer com as diretoras aposentadas, apostiladas, com redução de quase 70% da remuneração? E foi ao STF questionar o reajuste de 33% aprovado pela Assembleia? Por isso, é a minha pergunta, qual é o plano? O plano é isso? A gente ficar para o resto da vida discutindo proporcionalidade de um piso que é para nível médio e aqui o governo paga dizendo que está cumprindo a lei para nível superior de escolaridade, licenciatura plena. A comissão aprovou uma solicitação para que o governo apresentasse um plano de valorização. Vocês viram isso aqui? O governo apresentou um plano de valorização? Porque não adianta dar o mestrado se vocês vão demorar 20 anos para receber, gente. Isso se vocês não adoecerem, se vocês não tirarem tantas licenças que demorem a avaliação de desempenho, que vocês sabem melhor do que eu como é que é essa contagem de avaliação de desempenho para fins de promoção por escolaridade. Então, a síntese já dos meus primeiros questionamentos, o governo Zema não tem uma proposta de valorização. A discussão não é número do Diese. Quais são os seus próprios números para dizer que o nosso plano é esse, que a meta é essa? E toda vez que a gente pergunta qual é o plano e qual é a meta, aí a gente fala e o PT, porque a gente tem que falar das gestões anteriores. Mas a gente precisa tentar avançar de um governo, eu vou finalizar, que de 2019 a 2023, 2022, sempre termina com dinheiro em caixa. Não pode vir aqui dizer da lei de responsabilidade sobre pisos, gente. Tem norma do Tribunal de Contas do Estado, que foi amplamente divulgado. O piso é um comando constitucional, portanto, não se aplica lei de responsabilidade fiscal, não tem legitimidade e nem condições jurídicas de sustentar lei de responsabilidade fiscal para dizer que não pode dar reajuste de piso salarial, pessoal. Aí não é opinião do Diese, é só ler as normas. Eu posso pegar aqui para vocês o número e compartilhar o Tribunal de Contas do Estado. Os reajustes do piso não se aplicam aos limites da lei de responsabilidade fiscal, porque os reajustes do piso são de um comando constitucional. Foi falado um erro que vou corrigir. Não tem três aumentos. Não tem três aumentos. O piso nacional teve reajuste em 2019, em 2020, em 2022, em 2023. É a primeira vez de cinco anos do governo Zema que ele encaminha projeto de lei de reajuste do piso salarial, mesmo que na proporcionalidade de cinco anos é a primeira vez que o governo Zema encaminha proposta de reajuste de piso salarial, mesmo que proporcional para a Assembleia Legislativa. Então, não tem três aumentos. Nunca tiveram três aumentos. Aliás, aumento é quando é acima, é quando está tudo recomposto e aí a gente vai trabalhar. Não tiveram três aumentos aqui na Assembleia. E o que a Assembleia aprovou, o Zema judicializou, está lá no STF, está parado, tem uma liminar lá dos 33%, que foi o de 2023. Não é ajuda de custo na UENG, agora vou passar para a universidade. Tem gratificação, a Unimontes, a Unimontes tem acordo homologado judicialmente. Então, não são meras ajuda de custo que a gente diminui tanto a situação para dizer que está certinho. E continua a situação absurda de Minas Gerais pagar menos de salário mínimo de vencimento básico para profissional, para professor de nível superior de escolaridade. Então, qual é o plano? Qual é a proposta de médio prazo, de longo prazo? Fiscalização é para isso, para nos dizer, olha, as condições são essas, nosso plano é esse, até 2026, 2027, 30, a gente vai chegar nesse patamar. Não tem, não tem plano, não tem um planejamento que traga condições para a nossa UENG e para a nossa Unimontes. Então, reitores têm autonomia? Não é verdade. Não é verdade que os reitores que estão aqui têm autonomia para fazer a política de pessoal que julgarem adequada? Não é verdade. Tudo submetido a ser plague, está tudo submetido ao comando do governo do Estado. Aliás, nós aqui na Assembleia lutamos para que os reitores, de fato, tenham autonomia e consigam construir a universidade do tamanho que Minas Gerais merece. Não é a realidade. Os reitores não têm autonomia para fazer uma política correta. A briga que é o reitor, cada vez que precisa aumentar nomeações, cada vez que precisa fazer a sua política de pessoal, não tem autonomia. Então, não tem. Não tem proposta para a UENG, não tem proposta para a Unimontes e não tem proposta de valorização da carreira dos profissionais da educação, que é a pior carreira do Estado. Minas Gerais paga o pior salário para os seus profissionais. E eu lamento, porque toda vez que a gente questiona, a gente volta no IUPT. Assim, a gente nunca vai caminhar, porque aí o governo que chega é contra a lei do governo anterior, aí a gente sempre vai ficar lutando por constitucionalidades ou inconstitucionalidades, aí a gente vai ficar sempre atrasado, porque não tem como a escola dar certo com a desvalorização que os profissionais da educação vivem hoje. efetivos ou não todo mundo, independente das condições de se sentirem representados ou não nessa audiência, nisso está todo mundo no mesmo barco na desvalorização. Feitas as minhas considerações, eu vou passar a palavra agora para a deputada Macaia Evaristo, vice-presidenta da comissão, para que ela traga aí seus questionamentos. Gente, bom dia. Quero saudar aqui a todo mundo, cumprimentar aqui a nossa mesa, todos os deputados presentes, cumprimentar o secretário Igor, começar dizendo para o secretário Igor que não é fácil mesmo fazer a gestão da rede estadual de ensino, não é? Mas dizer para ele que a cada dia a sua agonia, eu já fui secretária, hoje eu sou deputada, estou aqui da comissão de educação numa assembleia fiscaliza, então não estou discutindo a minha gestão, estou discutindo a gestão do governo Zema, inclusive, secretária, estou discutindo a parte que é do senhor, porque eu nem estou discutindo a parte que veio do Rio de Janeiro. Espero que a gente esteja em melhor lugar, porque estamos falando com gente de Minas Gerais. Então, por favor, deputada Macaia Evaristo, quando se dirige a mim, e vamos seguir bem nessa toada, porque nós defendemos a educação dos mineiros e muito aqui nessa comissão. Então, por favor, não pense que o nosso questionamento é pessoal, isso aqui é uma mesa de institucionalidade, nós estamos arguindo a política pública e, se a gente ficar na defensiva, a gente não avança, certo? Por quê? Porque cada gestor, gente, tem que haver com os problemas do seu tempo, e é sobre esses problemas que nós vamos nos debruçar aqui. E eu vou começar trazendo um relatório do TCE sobre infraestrutura das escolas. Não fui eu que fiz essa pesquisa, foi o Tribunal de Contas do Estado, porque, apesar do senhor trazer aqui números que, para mim, são encantadores, não é? de poder ter tanto dinheiro investido na infraestrutura, o que eu acho justo. O que a gente está discutindo aqui é o resultado. E o TCE está nos dizendo aqui que 26,5% das escolas não dispõem de recursos de acessibilidade em suas vias de circulação internas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Que 70,6% das escolas têm inadequações aparentes na sua entrada. Um tema que nós debatemos aqui muito sobre as questões de violência contra a escola, dizendo da importância que é ter um olhar para essas portarias, o lugar da recepção, inclusive pensando quem são as pessoas que fazem esse acolhimento. 61,8% das escolas também tinham inadequações aparentes nas salas de aula. 32,4% das escolas inadequação nas condições de limpeza e higienização. 11,8% das escolas não tinham fornecimento regular de água. 76,5% das escolas não tinham auto de vistoria do corpo de bombeiros no prazo de validade. 35,3% das escolas não tinham bibliotecas. 44,1% sem câmaras de segurança. 46,7% inadequações nas dispensas relacionadas ao armazenamento de alimentos. Então, a minha pergunta é, diante dessa pesquisa do Tribunal de Contas do Estado, se a Secretaria de Estado da Educação tem o diagnóstico por regional, quais são as escolas? em que regiões? Quais são elas dentro de cada uma dessas categorias? Inclusive, para a gente saber se o investimento que tem sido feito para efeito de infraestrutura está alcançando essa demanda que está aqui apresentada. Vou falar de um ponto, acessibilidade. Acessibilidade é uma área que precisa de projetos específicos, porque, senão, a gente faz um banheiro no dia, no outro dia, a gente tem que quebrar para passar uma rampa de acessibilidade. Então, eu queria saber se a Secretaria de Estado tem esse diagnóstico e se a descentralização de recursos está sendo feita de acordo com as demandas que as escolas estão apresentando. Se tem esse laudo, se tem engenheiro nas regionais, como é que tem sido feito esse monitoramento? Isso, para nós, é muito importante. Daqui a pouco, a gente vai discutir orçamento, vai discutir emenda orçamentária. A gente precisa saber onde é que a gente pode apoiar as escolas. Mas, principalmente, nesse processo de gestão da descentralização, não adianta ter muito investimento se não tiver esse olhar para as especificidades e para as demandas de cada uma das escolas. A outra questão é sobre valorização dos profissionais da educação. quais são as medidas efetivas de valorização dos profissionais. E eu quero discutir uma questão aqui. Quando a gente paga o piso, em duas parcelas, em três parcelas, eu ficava muito triste, eu dizia isso, aqui tem vários superintendentes, à época. Eu falava, gente, você sabe qual é a minha tristeza nesse parcelamento do salário da educação? é que mais de 80% dos professores não recebem o salário parcelado. Sabe por quê? Porque o salário era tão baixo que todo mundo recebia de primeira. Eu queria que os professores, por exemplo, tivessem o salário, naquela época, da segurança pública, que recebiam primeira, segunda e até terceira parcela. Então, é muito fácil falar que nós estamos pagando 100% em dia quando, um, nós não reconhecemos o piso para 24 horas, nós não reconhecemos o piso de acordo com a formação das pessoas. Aí é muito fácil pagar, gente, no primeiro, quinto, dia útil, porque mesmo com o reajuste do piso que nós acordamos, 80% das pessoas já recebiam no quinto, dia útil. Certo? Então, qual é a medida concreta? efetivamente, o que eu posso perceber daqui é que vem só piorando, porque não se faz mais o reconhecimento do piso salarial e nenhum esforço adicional para que nem que progressivamente esse piso seja pago. Então, eu queria saber de verdade qual é a proposta da Secretaria de Estado da Educação para valorização e melhoria do salário da carreira dos professores. E, em relação ao UENG, eu quero perguntar sobre assistência estudantil. Eu tenho uma defesa muito forte de nós desenvolvermos políticas de cotas, especialmente cotas para estudantes da escola pública, para estudantes negros, para estudantes indígenas, mas não adianta nós fazermos uma política de cotas se não tiver assistência estudantil. E o que nós percebemos aqui em várias audiências da UENG é que tem muito pouca assistência estudantil. Não é verdade? O restaurante universitário, não é? Não existe em muitos lugares. É bolsa permanência para que esses estudantes possam efetivamente garantir a sua efetividade nas escolas. Então, eu acho que eu queria ouvir isso. Qual é a política para assistência estudantil? Não adianta fazer uma universidade. Vá lá que tem políticas de inclusão se não tiver assistência estudantil. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, deputada Macaé, vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Então, são três pontos para o secretário nos responder objetivamente. Diagnóstico em relação à infraestrutura, com todas as questões que a vice-presidenta nos trouxe, medidas efetivas de valorização dos profissionais da educação, qual é a proposta e a questão da UENG e da assistência estudantil. Passar ao secretário para que ele traga as respostas à deputada Macaé Evaristo, vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Primeiramente, deputada Macaé, gostaria de dizer que as minhas críticas não são pessoais, que até têm muito respeito ao seu histórico pessoal, ao seu histórico de trabalho. Não, estou só falando uma forma aqui de dizer que eu tenho muito respeito pelo histórico dela. A conheço, antes de ser secretária, durante o trabalho dela como secretária, vereadora, e só que o que eu disse aqui do início é que a ausência de gestão, e aqui eu posso dizer a ausência de gestão de infraestrutura, impacta hoje, sim, as nossas escolas. Eu quero te dar um exemplo que foi muito difícil convencer os diretores de escolas que eles poderiam pedir verba para adequar à infraestrutura, porque eles solicitavam verba e não recebiam. E isso vem sendo uma mudança cultural. Esse relatório do TCE nos demonstrou, e nós temos o nome, sim, viu, deputada? Que é importante que a senhora fala, que a gente tem que saber quais são as escolas que foram visitadas, nós visitamos e olhamos, demonstra muito uma dificuldade de gestão, porque o que são adequações... Não, não sobrou para diretor de escola, não sobrou para diretor de escola, sobrou para a Secretaria de Estado de Educação que já deveria estar mais próximo dos diretores para ajudar na execução da verba pública nas escolas. Sobrou para o secretário de Estado de Educação que já visitou 110 escolas e que está dialogando com os diretores de escola, porque nós precisamos de pensar numa forma, o deputado Amacaé, desse dinheiro ser utilizado de forma mais rápida. E é isso que nós constatamos. Por isso criamos um formulário que, às vezes, a senhora descentraliza a verba, os outros deputados descentralizam a verba e o diretor tem que fazer uma planilha, tem que fazer mais o quê e demora para adequar as escolas. Então, criamos um formulário para que fique na autonomia do diretor e mais rápido para que ele possa ali. Nós vimos no relatório do TCE a ausência de torneira, torneira pingando, ausência de descarga, algumas questões que são simples de serem feitas e que nós conseguimos já orientar esses diretores para adequar. De verba de infraestrutura, de verba de infraestrutura e a orientação é que contrate o serviço para fazer essa adequação, nós não enviamos a verba para as escolas, nós perguntamos aos diretores o que eles precisariam de fazer de adequação de infraestrutura nas escolas, eles nos sinalizaram, enviaram três orçamentos e disponibilizamos 100% da verba para que fosse feito. Então, o nosso diagnóstico foi feito baseado no que os diretores fizeram. Agora, no meio do ano, estamos contratando engenheiros para fazer um diagnóstico mais fino, que é essa etapa de melhoria da infraestrutura que a senhora trouxe. Quanto ao Eng, o investimento financeiro em auxílio do estudante, só quero te dizer que nós hoje estamos na casa de quase nove milhões de investimentos. Saímos de 2019 do investimento de um milhão, chegamos hoje a nove milhões. De auxílios distribuídos, nós saímos do investimento de menos de mil auxílios distribuídos, estamos a mais de cinco mil auxílios distribuídos. Estudantes beneficiados, nós saímos de 500 estudantes e já estamos na casa de mais de 3.500 estudantes. Esse foi histórico o nosso, que nós estamos investindo no auxílio aos estudantes das universidades públicas, estaduais, que estou querendo te dizer. Então, o ponto que a senhora traz do TCE, eu tenho aqui na minha mão a lista das escolas, que foram visitadas, te passo, elas, sem nenhum problema. Todas elas, foram 12, se não me engano, de 12, 7 já possuem termos de compromisso para a reforma geral. Outras, não, da rede estatual que estou dizendo. Outras, nós temos algumas questões que são de gestão escolar e que nós estamos próximos do diretor. Não é chegado com o diretor e trocar. Nós estamos fazendo agora a formação dos diretores para auxiliar nessa execução dessa verba e manutenção das nossas escolas. Qual que é o outro ponto que a senhora trouxe? A valorização dos professores. Conforme eu disse aqui na nossa apresentação, vou trazer novamente que é o pagamento da férias-prêmio, a progressão, 23 mil progressões que já foram feitas, o pagamento do adverbo que será feito agora, a cartilha do ajustamento funcional, o piso que aqui está para poder ser votado por essa casa, conduzido. Muito obrigado. Deputada Macaé, Varisto, com a palavra para as suas considerações. Bom, é sempre bom, gente, a gente fazer uma correlação. Eu vou começar a falar do ponto de assistência estudantil. De fato, aqui nas audiências que nós tivemos, com a participação dos estudantes, tem uma reclamação recorrente. Quer dizer, esse número de 3 mil, em relação ao conjunto dos estudantes da UENG, representa um percentual muito pequeno. quando a gente pensa tanto a UENG quanto a Unimontes, são universidades que, em sua maioria, atendem estudantes de classes, vamos dizer, empobrecidos, estudantes que vieram oriundos de escola pública. Então, ampliar a assistência estudantil é fundamental para garantir a permanência desses estudantes na educação superior. Então, me parece que esse horizonte de 3 mil, Bolsa Permanência, é um horizonte muito enxuto, muito pequeno. Então, eu queria ouvir do secretário um pouco como vocês estão pensando nisso, do ponto de vista da projeção, de ampliação da Bolsa Permanência. Sobre a questão da remuneração dos professores, eu acho que a gente tem uma contradição básica. é a compreensão do governo Zema do que é o piso, que nós discordamos e entendemos que o que a lei diz não é isso. Então, quando você fala que vou pagar o adverbe, vou pagar... Mas, enfim, é preciso pensar numa perspectiva de mudar internamente a compreensão do próprio governo do que é o piso. Porque me parece que no processo você mesmo é um que alterou a sua percepção sobre a forma de pagamento do piso. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser questionado no governo. Você faz parte do governo, mas você também faz parte desse grupo e desse corpo, que é o corpo da educação. Eu acho que a gente precisa aprofundar. A questão que você está tratando aqui é pensar que qualquer professor tem direito ao piso, e é isso que está estabelecido. Aí a gente... Você recuou, na verdade, quando você concordou com essa proporcionalidade do tempo. Eu acho que é isso, deputada Beatriz. Agora, tem questões aqui muito sérias que dizem respeito aos diretores de escola, quando você pensa a valorização. Eu quero dizer assim, você diz para os diretores, tenham autonomia, façam o que quiserem do ponto de vista da infraestrutura com o dinheiro da escola. mas nós estamos em um governo que é extremamente punitivista, que processa diretores de escola aposentados em função de um acordo que foi previsto por uma legislação que foi acompanhada pelo debate do Tribunal da Advocacia-Geral do Estado, foi aprovado por essa casa e foi homologado por um governador. Esses diretores estão sendo penalizados e foram, inclusive, agora, recentemente, ameaçados por processo administrativo, por memorando, saindo dessa mesma secretaria que diz que vai dialogar. Então, quem garante aos gestores escolares que é essa maravilha toda, basta fazer três orçamentos para fazer lá a sua obra e que daqui a um ano, quando o Tribunal de Contas for lá puxar a régua dessas obras, eles não vão ser novamente criminalizados, porque muito do que se orienta não se escreve e não se assina. Essa é a reclamação que eu já recebi aqui, nessa casa. Fala para a gente fazer as coisas, mas ninguém assina, ninguém põe lá o CPF. E eu, como fui gestora, sempre costumo dizer com as pessoas, a única coisa que nós temos professor da escola pública, independente do lugar que a gente tenha, é o CPF, porque é o nosso CPF que eles avacalham. Então, eu tenho essa preocupação, eu acho que, do ponto de vista da valorização, o governo Zema efetivamente tem que se dispor, como você disse no início, dialogar, então tem que sentar na mesa, tem que sentar com os sindicatos, tem que sentar com as associações e tem que se dispor a dar um passo à frente, não repetir reiteradamente a mesma cantilena sem sair do lugar, isso não é negociação. Então, eu queria fazer aqui essas considerações e dizer que gostaria muito de receber aqui, então, a lista, mas não é das 12, que foram avaliadas pelo Tribunal de Contas, é do conjunto da rede estadual, porque eles fizeram uma pesquisa, mas a gente precisa saber, é do conjunto da rede estadual, onde é que estão essas escolas que não têm acessibilidade, para a gente poder aprofundar nosso olhar, inclusive do ponto de vista de saber ler o relatório aqui institucional de monitoramento, porque, às vezes, a gente recebe aqui um relatório com vários indicadores e um monte de carinha, carinha feliz, carinha mais ou menos, depois eu posso mostrar para vocês, carinhas tristes, mas essa carinha triste não me diz onde é que está essa tristeza. Infelizmente, aqui nessa comissão, ao longo desse primeiro semestre, nas nossas audiências, a gente pôde explicitar bem onde é que o calo aperta e onde é que estão essas tristezas. Eu acho que esse relatório aqui também precisava dizer mais para a gente como é que a secretaria faz essa leitura. Então, é isso. Obrigada, deputada Macaia Varisto. Agora eu passo à deputada Luhana, que é membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e também a nossa vice-líder da bancada feminina, também do Bloco Democracia e Luta. E me permita também fazer outra consideração. Deputada Macaia Varisto, além de membro efetivo da Comissão de Cultura, vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, também é líder da bancada feminina das 15 deputadas do Poder Legislativo e Estadual. Vou passar, então, as considerações à deputada Luhana. Bom dia, presidente Beatriz, bom dia, secretário de Estado de Educação Igor, bom dia a todos os servidores, militantes, todo mundo que está presente aqui hoje para poder fazer essa fiscalização tão importante do trabalho da Secretaria de Estado de Educação. Antes de fazer minhas perguntas, deputada, eu só queria pontuar sobre a importância de nós entendermos o que é o papel de cada um aqui, sabe, secretário? Dizer que a gente está acostumado a pedir voto, passar por lugares em que nós somos aceitos e lugares em que nós somos rejeitados, isso tudo é normal. Então, isso faz parte do processo democrático. Como o senhor é secretário e não governador eleito, talvez eu não tenha vivido isso, mas a rejeição é normal e as palmas são normais. Isso faz parte do processo democrático. Então, eu peço que a gente tenha esse entendimento aqui para que a gente possa saber lidar com esse momento melhor, da melhor forma possível. Talvez, se nós tivéssemos a honra de ter a sua presença nas audiências públicas que a gente faz, o senhor já teria se acostumado com isso. Mas, normalmente, o senhor não vem. O senhor manda o Fernando ou outro representante da Secretaria de Estado de Educação. Eu aproveito para fazer de público o convite para que o senhor esteja presente com a gente, porque aí, com certeza, esse processo vai ficar mais usual ao senhor. Vamos deixar as nossas perguntas aqui, então. Em relação ao Eng, a gente tem uma situação muito séria, o Eng e o Nimontes, que é a questão da permanência estudantil. Eu estive na UENG de Paço recentemente, estou na UENG de Divinópolis com muita frequência e nas UENGs em outras unidades que a gente tem por toda Minas Gerais. E o que a gente percebe é que a demanda por permanência estudantil é uma demanda plural. É uma demanda que passa por alimentação no espaço da universidade, é uma demanda que passa por auxílio-moradia, já que a universidade pública, especialmente depois do SISU, conquista do governo do presidente Lula, anos atrás, trouxe pessoas de várias regiões e de várias cidades para estudar nas nossas unidades. E a gente tem essa perspectiva que é plural da permanência estudantil e que o governo de Minas definitivamente não atende. Hoje, nós temos bolsas que vão de R$ 150 a R$ 350, são bolsas muito baixas, considerando especialmente que o governo federal acabou de aumentar as bolsas das universidades federais, a gente está pagando R$ 700 para os nossos alunos na Universidade Federal. Então, essa discrepância fica muito notável, especialmente em cidades que a gente tem institutos ou universidades federais, junto com o ENGs. Então, em Passos, por exemplo, tem o IF e tem a UENG. Em Divinópolis tem o FSJ e o Cefete e tem a UENG. A discrepância em relação ao que é oferecido na permanência estudantil fica muito plausível. Uma das coisas que a gente conseguiria avançar com muita clareza seria, secretário, com a garantia de custeio para restaurante universitário. Então, eu gostaria de saber se há a perspectiva de colocar esse custeio no orçamento, porque aí construir bandejão, parlamentar ajuda. A gente vai, a gente manda emenda, a gente constrói bandejão, isso não vai ser problema, eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa da garantia do custeio. Então, eu gostaria de saber se essa é uma perspectiva dentro da Secretaria de Estado de Educação e aproveitar para costurar com uma situação muito abusiva que a Secretaria de Estado tem feito com os professores da UENG, que é colocar parte da gratificação vinculada ao combate à evasão dentro da universidade. Ora, gente, o professor pode dar a melhor aula do mundo, se o estudante tiver que trabalhar, ele vai sair, se ele não tiver dinheiro para ir para o mercado, ele vai sair, se ele não tiver dinheiro para pagar a sua república, ele volta para casa e colocar parte da gratificação que já é tão baixa num salário já tão ruim, segundo o pior do país, do professor como entrando na conta o percentual de evasão da universidade, isso é abusivo, isso é sujo, isso é baixo e a gente vê que o governo do Estado não está fazendo nenhuma política de permanência à altura do que os estudantes precisam, mas joga nas costas do elo mais fraco dessa corda que é o professor fazer com que essa perspectiva aconteça. Então, essas são as nossas primeiras perguntas. Eu também gostaria de saber sobre a infraestrutura, me chamou muita atenção esse slide aqui, que é o slide em que vocês mostram que foi investido 326, 362 milhões em 2022 e 400 e alguma coisa previsto para 223. Eu gostaria de saber, por favor, quanto desse recurso é emenda parlamentar. Também gostaria de saber quanto desse recurso vem da multa da Vale, porque nós lemos com muita atenção a minuta do acordo da Vale e lá tem valores muito expressivos para obras em escolas. Então, por exemplo, foi aprovado 2 bilhões para obras na bacia do Paropeba, bi, não é tudo para educação, mas uma parte dos projetos aprovados, dos 2 bilhões para obras na bacia do Paropeba, graças ao crime da Vale, é para reforma nas escolas da região. Então, não tem nada de avanço da grande gestão do governo Zema em garantir recurso para isso. É multa de um crime ambiental para ser investido nas escolas. A gente tem, por exemplo, que na região de Brumadinho tem 1 bilhão e meio aprovado e dentro dos projetos aprovados nesse 1 bilhão e meio há recurso para obra nas escolas. Então, eu gostaria de saber, por favor, secretário, quanto desse salto, que de fato é um salto impressionante, tem de emenda parlamentar, que aí é mérito dessa casa e dos deputados aqui que estão preocupados com a educação, e quanto tem de multa da Vale. Eu também gostaria de perguntar sobre a segurança nas escolas, qual que é a perspectiva do que foi dito na reunião que nós tivemos na audiência pública, novamente, se eu não estava presente, fez muita falta, sobre os assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Os assistentes sociais e psicólogos nas escolas, a gente tem a resolução da Secretaria de Estado de Educação de 2022, que prevê que esses assistentes e esses núcleos dos assistentes e psicólogos só vão acontecer em cidades que têm mais de seis escolas estaduais. Acontece, secretário, que 80% das cidades de Minas são pequenas cidades. Esse povo paga imposto, esse povo majoritariamente votou no Zema, esse povo tem direito a serviço público. São muitas cidades de Minas que têm menos de seis escolas estaduais. E eu perguntei no dia e não tive resposta. Qual que é a perspectiva de ampliar os núcleos de acolhimento estudantil para cidades que têm menos de seis escolas? Porque esse povo também merece ter acesso ao serviço público. E falar de segurança nas escolas só com conversa fiada de viatura é coisa para quem quer falar para inglês ver. A gente quer resolver problema e resolver problema é com assistente social e psicólogo nas escolas. Por último, então já temos quatro perguntas, por último, eu gostaria de saber sobre a questão da municipalização. Na municipalização, que nós orgulhosamente seguramos muito lá em Divinópolis, já que eu era presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal, a gente tem acompanhado muito de perto desde então, secretário, e a gente percebe que foi anunciado que seriam ofertados cursos para os professores das redes municipalizadas pela UENG e pela Unimontes. E aí eu gostaria de saber, esses cursos seriam de especialização em alfabetização, letramento, ensino matemático, então eu gostaria de saber quantos cursos, quantos servidores já fizeram esses cursos, e eu tenho certeza que esses cursos não foram oferecidos pelo Trilhas do Futuro, porque não foi pelo Trilhas do Futuro que vocês anunciaram, foi pela UENG, pela Unimontes. Eu gostaria de saber, então, quantos servidores fizeram esses cursos, se houve oferta de outros cursos. Também gostaria de saber se houve alocação de professores em municípios diferentes de onde eles estavam lotados inicialmente, e gostaria de saber quantos são os professores da educação básica e especialistas já cedidos para a rede municipal. Então, são muitas perguntas, se o senhor quiser que eu te lembre ao longo da sua resposta, eu estou à disposição. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana, nossa vice-líder do Bloco Democracia e Luta, também nossa vice-líder da bancada feminina. Eu passo, então, para o secretário trazer as suas respostas. Bom, deputada Lohana, obrigado pelas perguntas. Primeiro, trazer, acho que a senhora, como chegou agora no Estado, eu te convido a pesquisar um pouquinho da minha história, já estou acostumada a participar de várias audiências, para lá e para cá. não, enquanto servidor, enquanto secretário, já participei de algumas, na audiência de segurança pública, eu estava aqui. Na que eu fui, a senhora não estava, acho que foi uma coincidência. Foi da... E também, teve da agência secretária, por diversas vezes, eu não consigo participar de algumas audiências públicas, são muitas, que aqui eu cheguei a dizer. Então, a gente envia representante. o que, às vezes, é até mais interessante que o assunto técnico fica mais profundo e a gente consegue alguns encaminhamentos. Quanto à manutenção e custeio que a senhora trouxe, essa é uma verba que as escolas recebem e nós estendemos para a manutenção predial, não tem emenda, não tem recurso de vale, esse é recurso da Secretaria de Estado de Educação. Esse é o recurso de manutenção e custeio das nossas escolas, que chama. Não tem nada. Não tem nada. Esse recurso é o que o diretor utiliza que a gente tem que comprar EPIs para as ASBs, tem que comprar papel, todos esses recursos e infraestrutura, isso é manutenção e custeio das escolas. O de infraestrutura, que é do mãos dadas, ele é separado. Mãos dadas é separado, também não tem. Não tem nada a ver com a emenda de deputado, nada a ver. Isso é recurso da Secretaria de Estado de Educação. E nem da Vale. Nem da Vale. Esse recurso são da Secretaria de Estado de Educação. São nossos separados. O recurso de manutenção em custeio é antigo, ficou muito tempo sem ser recebido e agora nós conseguimos regularizar esse pagamento e aumentar e ampliar. Por que a gente está seguindo essa linha? Porque nós precisamos de fazer com que os diretores tenham o recurso em caixa e tenham a cultura do evitar deixar estragado. Então, pichou, pinta, quebrou, conserta. Então, isso é uma questão cultural que a gente está avançando aos poucos com essa rede. Quanto aos NAIS, nós temos... Eu acabei de lançar o edital de recomposição dos NAIS e os atendimentos individualizados a estudantes desta rede é feito pelo SUS. As escolas fazem o trabalho com assistente social e o trabalho com os psicólogos de forma coletiva por meios de projetos. Não são atendimentos individualizados. A ampliação dos NAIS não é possível ainda fazermos, devido a questões que não temos cargos para fazer essa ampliação e não conseguimos neste momento. Mas nós já possuímos 160 profissionais, assistentes sociais, 160 psicólogos para atuar de forma coletiva a nossa rede, com formação dos nossos professores, formação e oficinas dentro das nossas escolas. Quando identificado alguma situação individual dos nossos estudantes, seja em cidade pequena ou cidade grande, faça o encaminhamento via plano de convivência democrática e encaminhamento para o sistema de saúde, porque senão a Secretaria de Estado de Educação também não iria dar conta de tamanha demanda, já que é uma demanda também de saúde. Quanto ao auxílio e alimentação para os estudantes da UENG, nós fizemos o reajuste de 25%, mantivemos o reajuste de inflacionário. Hoje, nós temos o valor que respeita o decreto, que é um decreto da época do governo passado, que foi colocado, e reajustamos em 25% para que os estudantes tenham direito. Quanto à sua proposta de... São bandejões que você... Federais. É, como as federais têm. A Unimontes já tem, o Wagner, que já funciona, cabe da autonomia do gestor, eu acho que vale encaminharmos uma proposta, quem sabe, ver a viabilidade via cada unidade para ver se é possível a implantação. E qual foi o último? Em relação à municipalização. Ah, municipalização. Esses são... Nós realmente iremos ofertar, não ofertamos ainda, ok, deputada? Os cursos de formação para esses professores não têm aqui o quantitativo fechado, mas, em sua grande maioria, os professores foram... Fizeram sua remoção dentro da própria cidade, posso até buscar aqui, ver se eu consigo dar, se tem algum para fora da cidade que não seja de desejo do professor, essas remoções, e os cursos que nós estamos trabalhando, que é uma questão de... É burocrática, qual que seria o formato de contratação da UENG e Unimontes para oferta já este ano para esses profissionais, que são cursos de alfabetização voltados para a primeira... para os anos iniciais mesmo. Muito obrigado. Devolvo a palavra, deputada Lohana. Obrigada, presidente. Obrigada, secretário. Secretário, preciso deixar claro que eu não perguntei sobre atendimento individual dos psicólogos e assistentes sociais. Em momento nenhum saiu essa palavra atendimento individual da minha boca na pergunta. A minha questão é sobre o direito que eles têm ao atendimento coletivo nessas escolas. Todas as cidades com menos de seis escolas estaduais estão privadas de um serviço do Estado que está sendo proposto, não porque a Secretaria do Estado de Educação é muito atenta às necessidades dos alunos, mas sim porque há uma lei federal que determina que a gente tem que fazer o atendimento nas escolas de forma coletiva por psicólogos e assistentes sociais. Então, não há previsão, segundo a sua fala, de ampliação para essas cidades em que há menos de seis escolas estaduais. Para esse momento, para esse ano, de 2023, não tem perspectiva. Então, nós vamos continuar com a perspectiva apenas policialesca de segurança nas escolas que não se atenta com a questão da vulnerabilidade psicossocial dos nossos alunos nos próximos meses de 2023, colocando apenas viatura para rodar e sem atendê-los nas suas vulnerabilidades para que a gente possa identificar lá no início e lá na raiz alunos que podem virar uma crise depois. É importante dizer também que... Então, a gente precisa registrar, Beatriz, que não houve oferta de cursos, a municipalização já é um processo em curso e, até agora, os cursos que foram colocados no marketing da Secretaria de Estado de Educação para poder divulgar o processo de municipalização não foram ofertados até agora. Então, isso é muito sério porque a gente já tem municípios devidamente municipalizados seguindo o plano do governo do Estado e dos seus prefeitos, isso é legítimo, mas não houve a oferta de cursos que foi prometida lá atrás. Então, eu peço que isso fique registrado. Outra coisa que eu gostaria que ficasse registrado também, Presidenta, é sobre a afirmação do secretário de que, no mãos à obra e de que, na questão da manutenção e custeio, não há emenda parlamentar e não há recurso oriundo da multa da Vale, porque nós vamos pedir a questão dos extratos de tudo isso aqui pela comissão, até convido todas a assinarem comigo, para que a gente possa comprovar, partindo da boa fé, claro, de que o secretário traz a verdade para a gente. Porque o que nós escutamos aqui na casa o tempo inteiro é que tem deputado colocando muito dinheiro para o mãos à obra e possibilitando que o projeto aconteça de forma robusta. e a minuta da Vale também traz os investimentos para essas obras. Então, talvez vocês deixaram de trazer aqui coisas que vocês poderiam ter trazido se você estiver trazendo uma informação que é verdadeira para a gente. Então, presidente, eu te agradeço pela sessão da palavra e vamos continuar com a nossa fiscalização. Obrigada, deputada. Agora eu convido o deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa, a trazer aí seus questionamentos ao secretário de Estado. Obrigado, deputada Beatriz. Cumprimentar os novos colegas aqui desta casa. Cumprimentar também o secretário Igor e toda a sua equipe. Cumprimentar também todos os participantes aqui, o pessoal da superintendência, na pessoa da Maísa, nossa competência, superintendente lá do São Sebastião do Paraíso. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Dizer da nossa experiência, eu e Armin talvez seja o deputado mais experiente, deputado Armin. Mandato é ter um pouquinho mais do que eu aqui, mas nós dois vivemos os dois lados da moeda. Vivemos prefeito, executivo, o Armin já está com acho que oito, sete, oito mandatos, eu estou indo para o sexto de deputado, mas três de prefeito, ou seja, nós vivemos os dois lados. Falar de educação de uma forma assim mais geral, não temos dúvida que nós podemos falar, logicamente, nos detalhes aí vocês da educação. Mas a evolução que se tem neste governo é incontestável. Temos problemas, continua tendo os problemas, não tenho dúvida que tem, e continuará tendo. mas nós podemos dizer que tem uma gestão muito mais competente e que tem feito resultados impressionantes, produzido resultados fantásticos, em função muito do trabalho de vocês, dessa certificação que coloca as pessoas competentes à frente da educação nos municípios, na região e no nosso estado. É só, nós, deputados, por exemplo, temos também, como vocês têm, e-mail. É só ver a quantidade de e-mail que chegava antes do Zema e que chega hoje. Era monte. E aí era gente que tirou o dinheiro do crédito consignado que foi descontado e não receberam. Depressão, doença, tudo o que você imaginava. Eu vou na missa normalmente no domingo às 10 horas, terminava a missa e o pessoal lá me esperando. Deputado, pelo amor de Deus, essa era a situação. Hoje não acontece mais. Hoje recebemos e-mails normais. Ou seja, até para nós, deputado, facilitou muito a vida, essa é a realidade. Eu posso dizer para ela. Então, quando se fala, antes, a gente ficava nessa aí, virando psicólogo também, que nem tinha os psicólogos, nós tínhamos que virar psicólogos, virar os parceiros, virar não, sempre fomos, mas realmente, hoje nós vivemos um mundo melhor no Estado. Não tenho dúvida da educação. É só falar das... Tem um caso para mim, embremático, um de Monte Belo, que a escola chegou a cair antes do Zemo. Foi ter que fazer uma escola nova. E a outra foi em Bom Despacho, uma bela de uma escola, porque a estrutura é muito bem feita, mas o telhado venceu e caiu o telhado. E isso era comum. Hoje nós temos escola para todo lado, a escola sendo reformada, a quadra sendo construída, inclusive em distritos, em povoados. Ou seja, há um profissionalismo muito maior e o dinheiro tem chegado na ponta com qualidade. É só ver a quantidade de veículos que está chegando para o transporte. Está chegando? Não, sempre chegaram e estão chegando mais ainda. Semana passada, eu e Maíza fomos lá na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, na formação de mais de 200 jovens trílias do futuro. Não tem coisa mais gostosa de ver aquele jovem, aquele adolescente. E nem sempre jovem e adolescente. Às vezes já é um senhor de 40 anos de idade recebendo ali o seu diploma de profissionalização. Ou seja, hoje o Brasil tem vagas, mas não tem o profissional habilitado. É um grande projeto, um grande programa. E nós ficamos muito felizes de ver que isso está acontecendo. E não é coisas pontuais, pequenas, não. Isso está acontecendo de forma massiva para todo lado. Mas, secretário, parabéns, a equipe tem feito realmente um belo trabalho, tem dado muita atenção. E temos programas bacanas como o ProERD, que já é um programa antigo. Precisamos avançar no ProERD. O ProERD é fantástico. A criança que passa pelo ProERD, ele é outra criança. Precisamos avançar muito. tem que ser uma prioridade, tem que ser um programa com muito mais abrangência que puder chegar em todas as escolas. O tempo integral, secretário, aí eu posso dizer para o senhor que eu tenho algumas críticas. O tempo integral é fantástico e precisa ter, precisa até ampliar. Mas integral com qualidade. A criança tem, o jovem ali, o adolescente, ele tem que ter atividades bem feitas. Ele não pode ficar ali um pouco ocioso como tem em muitos lugares. Ou seja, precisamos olhar melhor a questão do tempo integral, onde tem a esporte, tem a cultura, tem o lazer e, logicamente, os reforços escolares, mas que a criança sinta prazer do tempo integral. E nem sempre isso tem acontecido. Precisamos avançar. secretário, eu visitei a escola, a escola, me fugiu o nome, a Princesa Isabel aqui em Belo Horizonte. Eu conversei com os diretores. Só com os diretores seria pouco. Eu conversei com os alunos. Lá é a escola cívico-militar. Não significa que não é uma escola militar, não, sabe, gente? Lá tem 12 profissionais, já tem da Aeronáutica, tem do Exército e tem... São da Aeronáutica, Exército e da Marinha. Os jovens falando que era a pior escola e que hoje é a melhor. Você não vê nada no chão, uma sujeira, uma pichação, uma limpeza. E a qualidade, o quanto melhorou. Secretário, precisamos avançar. Eu não estou falando de criar escolas militares, mas escola cívico-militar. A prova está aqui, está aqui, do ladinho. É só ir lá ver e vai ver o resultado que é essa escola Princesa Isabel. Contratação de engenheiros. Muitas vezes tem o recurso, mas a superintendência não tem os engenheiros suficientes. Precisamos, até já foi assunto nosso, onde a V. Exª manifestou até positivamente, mas eu queria esse reforço aqui nesta fala. Os municípios têm condição de fazer essas planilhas, ou até uma empresa da cidade, voluntários, sei lá, mas não dá para ficar só com engenheiros da superintendência, porque muitas vezes tem o recurso e não tem o projeto adequado. E, para encerrar, a nossa escola da minha cidade, onde eu estudei, em Jacui, no sul de Minas, Maria Leonor Nasser, uma escola que realmente avançou muito, melhorou muito. A nossa superintendente, Maísa, já tem trabalhado para a nossa ampliação das salvas de aula. Sabe, Maísa? Hoje, inclusive, já foi tema de gente me cobrando alta. Você vai estar aí, cobra da nossa superintendente, do secretário. precisamos que os recursos cheguem rápidos também para esta ampliação da nossa escola Maria Leonor Nasser. E, finalizando, São Sebastião do Paraíso, a nossa superintendência, há muitos anos, muito mal instalada, bem administrada, mas mal instalada, prédios alugados, prédio alugado, não é o adequado. Já foi aprovada, por vossa excelência, a construção da nova superintendência. Então, reforçando aqui essa solicitação que precisamos, aí sim, realmente, a construção de uma nova superintendência. Tem o espaço doado pela prefeitura, o prefeito é parceiro, o prefeito Marcelo, ou seja, a Câmara também parceiro, todos os parceiros precisamos desta instalação. Muito obrigado. Deputado Adan. Pode aguardar um minutinho. Aqueles que foram do tempo integral, do Proerge, são vários. Estou confirmando aqui com o deputado Arantes o ponto específico que ele quer que o secretário responda, questão dos engenheiros, a construção da sede da superintendência e a questão da educação de tempo integral. Esses três pontos. Da cívico-militar. E a questão da cívico-militar. São esses quatro pontos, secretário. Te passo a palavra para o senhor responder o nosso primeiro secretário. Deputado, sempre um prazer conversar com o senhor e agradecer as ponderações. Engenheiros, nós já estamos com o processo para ampliação da quantidade de engenheiros em nossas regionais. Teremos que fazer uma contratação para dar esse apoio, exatamente, porque é muito difícil. São muitas obras, são muitas planilhas. O superintendente já viu nos dito. A educação de tempo integral, nós tivemos que fazer essa expansão de tempo integral com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Então, esse anúncio do Mãos à Obra que hoje nós fazemos é exatamente voltado para a expansão das escolas de tempo integral e também obras emergenciais. Fico feliz de fazer essa contribuição. Queria também só trazer um ponto aqui do deputado Macaé, que quanto à manutenção das escolas e autonomia do diretor para fazer as obras, Macaé, está tudo por escrito, deputado Macaé, está nesse manual aqui. de prédios escolares e na carta do gestor que a gente mandou por escrito que a Secretaria de Estado de Educação está orientando para evitar exatamente o que a senhora disse, o que acontecia no passado. O diretor ficava sem esse respaldo legal. Quanto à sede da superintendência de São Sebastião do Mbadaízo, nós já estamos com o caminhamento, então reforço o compromisso nosso de construirmos uma nova sede e, quanto à escola civil militar, continuamos no processo aguardando ali o MEC, algumas sinalizações para fazer a ampliação, desde que seja necessário, com a aquiescência da comunidade escolar. Deputado... Então, vou passar agora à deputada Andréa de Jesus. Deputada Andréa de Jesus é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Passo a palavra, deputada, para as suas considerações e questionamentos ao secretário. Bom dia a todos os trabalhadores da comunidade escolar. Cumprimento que é a mesa na pessoa da deputada Macaé, porque eu venho de uma tradição de respeitar os mais velhos e reverenciar a experiência de Macaé como mulher e como mulher negra. Para mim, é muito importante, então quero cumprimentar a mesa na pessoa dela. Obrigada, presidenta. Eu queria também reforçar duas coisas. eu venho aqui como parlamentar da Comissão de Direitos Humanos. Então, para mim, que filha de pais analfabetos, sou educadora infantil Ribeirão das Neves, a educação, ela tem um simbolismo, um significado muito importante, e isso me emociona, Bia. Ouvindo aqui, acho que pouca experiência ainda com a gestão de educação, que eu não passei por ela, mas eu venho defender uma educação que me trouxe até aqui. E aí, secretário, quero também reconhecer no senhor uma pessoa, um homem negro, e quero dizer que é muito importante a gente não reproduzir violências, não reproduzir, porque eu quero a Secretaria de Educação como parceira para avançar naquilo que eu defendo, e eu tenho acompanhado muito de perto as comunidades tradicionais, e o enfrentamento ao racismo. Isso tem que começar pelas práticas, atitudes, falas, porque a violência está muito presente dentro da Assembleia Legislativa, porque é um espaço ainda muito opressor para as mulheres, para os negros, e somos quatro mulheres negras iniciando esse processo de chegada, então é muito importante a gente não reproduzir violências. E aí eu falo isso com muita certeza de que essas palavras servirão para a autoavaliação, para que a gente não violente as nossas mulheres, não violente os negros, porque o Estado faz isso gratuitamente para colocar a gente em lugar submisso, de pouca valorização. Então, eu queria começar a minha contribuição a partir daí, por alguém que também se sentiu ofendida, sempre que uma mulher negra ofendida, todas nós somos, independente de partido, nós estamos falando de uma questão estrutural no Estado, estrutural nesse país, nós precisamos da educação para superar isso. E aí, com toda essa introdução, eu estou no lugar onde eu estou hoje graças às cotas. Então, é muito caro que a política de cotas, reconhecida pelo Supremo Tribunal, já praticada e com dados de que isso mudou a realidade desse país, seja aplicada no Estado de Minas Gerais. Com isso, nós apresentamos um projeto de lei aqui na Assembleia, um projeto assinado pela deputada Beatriz, Beatriz, Leninha, eu, para que no Estado tenha uma lei própria para garantir as cotas em todo o serviço público. Em todo o serviço público. Ela tramita aqui na Casa, e eu peço o apoio de vocês para a gente avançar com isso, mas não posso deixar de dizer que nós fomos acionados pela Comissão de Direitos Humanos para questionar o edital aberto pela Secretaria para o concurso público. Eu anotei aqui o número de vagas, 15 mil, alguma coisa assim, não é isso? Então, 19 mil. E não tem previsão de cotas. Não justifica. Tem legislação federal, vários estados estão acompanhando, faltou sensibilidade da Secretaria de implementar isso aqui no Estado, e as pessoas estão reivindicando e com razão. Ignorar isso é um retrocesso quando nós estamos dizendo que a educação precisa ser emancipadora e, sem nós, não há emancipação em nenhum setor público. Então, precisa garantir isso. E aí, eu quero ouvir do senhor, porque nós já estivemos na Secretaria, fomos bem atendidos, para falar da política de atendimento aos professores quilombolas. Nós estivemos lá antes do lançamento desse edital. E nós saímos de lá com a perspectiva de que pudessem incluir recorte entre as vagas para atender professores quilombolas. Nós saímos de lá com uma segurança de que isso fosse feito e o edital saiu sem atender a essa especificidade, que era garantir uma reserva de vaga para professores quilombolas. Nós precisamos ouvir do senhor aqui que é importante mandar técnicos, mas nós queremos ouvir um compromisso político do secretário em abrir concurso público para professores quilombolas. Isso é política de reparação e nós não abrimos a mão disso. A outra coisa é que nós temos feito também algumas tratativas para ampliar as cotas que hoje na UENG já funcionam. Tem que já prever 3% de candidatos egressos à escola pública, declarados quilombolas, indígenas, ciganos. 70%. Não, eu estou falando para os quilombolas. Aí eu quero avançar. Dentro dos 50%, os 13%. Ele pode responder, porque eu peguei o que está escrito na legislação aqui, estadual, 22.570, e tem aqui uma série de categorias, 21% para 1%, 3% para outro, 3% para outro, 2%, 16%, 5%. E é disso que eu estou dizendo, eu estou trazendo de forma específica os quilombolas. Não é demanda para os demais povos, mas eu quero avançar isso na Unimontes. Aí eu aproveito aqui o reitor que aqui está presente. Já começamos algumas tratativas, mas queremos compromisso também do governo do Estado em garantir a implementação de cotas e reforçando o que Macaé trouxe, que é a Bolsa Permanência. Nós avançamos, é uma conquista. Não tem governo nenhum que abriu portas e chamou venha, negros. É uma conquista do movimento negro dentro dos anos 80 de aprender a lei e sinais camaradas. Então, nós avançamos com as cotas, mas nós temos dados suficientes para dizer que precisa também de incentivo estudantil para que esse aluno quilombola, que sai lá do interior e vai para as universidades, vai para os institutos federais e vai para a universidade estadual, não abandone as cotas. Eu estudei por cota em Ribeirão das Neves. Estou falando aqui região metropolitana. 50% dos alunos, Bia, desistiram porque não tinham dinheiro da passagem. Então, as cotas me trouxeram até aqui e nós precisamos emancipar o povo negro do Estado de Minas Gerais e precisamos de política e política precisa de investimento. E aqui eu quero registrar também a minha indignação com o projeto de lei que tramita aqui na casa garantindo isenção para locadoras de automóveis que loca para o Estado e o Estado responder que não tem orçamento para garantir as grandes reivindicações estão aqui não só da saúde mas da educação e outros setores quando o Estado age arbitrariamente abrindo mão de receita. Essa é a minha contribuição. O secretário espera as perguntas e as respostas. Deputada Andréa Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, muito obrigada. Vou passar ao secretário para que ele possa trazer as respostas. O projeto de lei nosso projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça, não é, deputada? Só não foi, se não me engano, votado ainda na comissão porque teve, me parece, pedido de vistas. Eu vou confirmar, mas a gente está aí... É, sim, do deputado Bruno Engler. É, teve pedido de vistas de deputado da base, do governo e, por isso, a gente não conseguiu que ele tramitasse com mais celeridade. Então, secretário, com a palavra para trazer as respostas aos questionamentos da deputada Andréa de Jesus. A questão das cotas no concurso da educação desse edital, situação aí dos professores quilombolas também. Deputada Andréa de Jesus, eu ia dizer que foi um prazer recebê-la no nosso gabinete. A senhora realmente... Melhorou. A senhora realmente levou a cota à questão do edital dos quilombolas. Nós conseguimos publicar um grupo permanente de concursos e estar como desafio desse grupo para que possamos fazer um edital específico para a contratação dos professores quilombolas nessa rede e também indígenas. São dois pontos que nós estamos como frente, conforme já havia dito a senhora. Quanto à cota racial que tem do edital que a senhora traz e traz muito bem, o sindicato também já nos levou a essa situação que, por parte da Secretaria de Estado de Educação, irá provocar essa plaga para que faça uma revisão nessa questão das cotas que nós já havíamos levantado. Quanto aos auxílios que a senhora trouxe referente à situação das universidades e que a deputada Macaé também colocou auxílios aos estudantes, realmente, como a deputada diz, ainda são poucos, 3 mil, mas eu quero dizer que, linearmente, dizendo, fazendo análise, nós estamos em crescente, aumentando essa bolsa, esse auxílio aos estudantes e, assim, pretendemos continuar. Algum outro ponto que não foi respondido aqui? Não, acho que todos já foram. Certo, deputada? Muito obrigado. A quarta do concurso foi pedir para... Já só estamos em revisão. Está bom? Obrigada, secretário. Deputada... Quer fazer? Quer? Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Obrigada, presidenta. Era revisão das cotas. Para esse edital, não sai. Revisão para este edital. Para esse edital. Então, o compromisso da boa parte das pessoas que nos procuraram é revisão e garantir que, nesse edital, ainda haja recorte e reserva de vaga para negros. Que tenha reserva de vaga para negros. e indígenas e quilombolas. É isso que está previsto na lei. E a gente perguntou sobre as bolsas permanências. O senhor não trouxe os dados. De todos. Quantos estão sendo atendidos e qual é o indicativo de ampliar essas bolsas permanências para alunos quilombolas, que estou perguntando. e quero registrar aqui que foi importante o senhor ter encaminhado o relatório autorizando a troca do nome da escola estadual indígena, em Caldas. Foi uma demanda da comunidade escolar e é importante registrar que agora isso vai avançar na casa, porque havia um pedido de vista do governo e ele ficou quase dois anos lá. que bom que devolveu agora com parecer positivo. Deputado Andréa, me permita só retornar a palavra ao secretário para que ele formalmente no microfone faça o registro de como é que ficará a questão das cotas em relação ao atual edital do concurso que já está publicado. Secretário. Vamos lá. Referente ao edital do concurso, o que eu estou me cumprimentando é solicitar uma revisão. Para ver dentro da legislação as possibilidades, etc. Por isso que a Secretaria do Estado de Educação ainda provocar a CEPLAG contra esse assunto. Esse assunto já foi um assunto levado pelo Sindicute e também, agora que a senhora traz, nós já havíamos encaminhado para fazer esse encaminhamento à CEPLAG. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, quanto ao recorte de cotas de estudantes beneficiados quilombolas e negros do Programa de Benefícios das Universidades, eu não tenho esse recorte. O que eu tenho aqui são que nós evoluímos de 2019 de 500 estudantes para mais de 3.500. Continuaremos com essa mesma política para a ampliação da quantidade de estudantes, pois, hoje, a quantidade de estudantes atendidos, se a gente for olhar proporcionalmente, ainda não é suficiente. Precisamos de reafirmar essa política. O que eu posso fazer é, em um segundo momento, entregar qual desse porcentual, desse porcentual dos mais de 3.500, que é referente à cota ou referente à corte racial, em outro momento. É recorte quilombola. É igual ao governo federal. O governo federal tem bolsa permanência para quilombolas. É isso que nós precisamos do Estado. Não, tem bolsa permanência, eu acompanho diariamente. tem bolsa permanência para quilombolas. No Estado, não tem. Tem o auxílio estudantil. Estudantil, mas não tem o recorte. Não tem recorte. Não tem recorte. É isso. Ok? Eu vou passar agora, então, a palavra para o deputado Betão, que é presidente da Comissão de Trabalho, Previdência Social da Assembleia Legislativa. Betão, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Secretários, deputados, os deputados se encontram aqui. A gente tem resolução interna para fazer isso. Eu não tenho mais nem exatamente uma pergunta. Eu queria fazer algumas considerações, secretário, porque tem cinco anos que nós estamos no quinto ano e eu, deputada Beatriz Serqueira, e essa Assembleia Fiscaliza surgiu no mandato de 2019. E existe um mantra praticado pelo governo Zema, que, quando a gente vai tocar na questão salarial, aí se toca no problema que existia no governo anterior, obviamente, de um atraso, de um parcelamento dentro do mês, e que agora está em dia. Só que, acho que tem que contextualizar essa situação, que é importante, porque nós acompanhamos, depois da eleição do governo anterior, o processo que o Cidiúte negociou de começar o pagamento, tentar chegar com o piso salarial próximo aos valores do piso salarial nacional. Isso foi feito no primeiro ano, conseguiu fazer no segundo ano. Só que, no meio desse processo, nós tivemos um golpe nesse país que desestruturou toda uma política que vinha sendo desenvolvida. E não era um golpe para afastar o PT do governo. O golpe, como todo golpe, o de 64, de 2016, sei lá quantos vão existir ainda, é para retirar direito do trabalhador. Então, foi feita a reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores. Foi feita a reforma da Previdência, que deu origem à reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais, que atingiu a todos aqui, servidores efetivos e comissionados, que prejudicou principalmente, eu sempre gosto de repetir isso, as mulheres, que vão ter que trabalhar sete anos a mais, para, depois de dar o golpe e fazer essa lambança toda, perderam as eleições e o PT volta ao governo novamente. Então, gente, essa situação, e nesse período, inclusive, uma grave crise econômica, se abate sobre o Estado de Minas Gerais, com dinheiro que não era retido, inclusive, pelo governo federal, pagamento das dívidas, que o governo de Minas Gerais, à época, teve que entrar na Justiça, perdeu as eleições, nem para o segundo turno foi, não tem como, com esse problema de pagamento de salário, ele perde as eleições, e o governo atual, e ganha na Justiça, a possibilidade da verba voltar aqui para Minas Gerais. Tanto que eu não explicassem de uma forma mais simples, mas para as pessoas poderem ter a clareza do que está acontecendo. Então, cai no colo do governo Zema, os recursos que estavam sendo retidos pelo governo federal, e consegue pagar em dia novamente. Eu já vivi muitos pagamentos em atraso, deputado Antônio. Governo Newton Cardoso, governo Itamar Franco, teve um outro que eu esqueci, Hélio Garcia. Hélio Garcia, eu sou servidor efetivo do Estado, viu, gente? Quem acabou colocando, para não ser injusto, quem acabou colocando o salário em dia, depois de muito tempo, depois do Itamar Franco, foi numa negociação do Sindicato com o governo Aécio Neves, naquela época. Então, são situações que os servidores vivem na sua trajetória como servidor, mas o fato é que nós estamos, deputados e deputadas, com um salário hoje, que estava crescendo para poder atingir um piso, mesmo com um atraso nos salários, mas hoje nós estamos com um salário de R$ 2.350,49, para um professor, uma professora que tem ensino superior, que muitas vezes tem uma especialização. É um salário muito baixo. É um salário muito baixo. E o senhor, secretário, como secretário de Educação, mas também como servidor efetivo do Estado de Minas Gerais, me incomoda, sinceramente, que esse mantra seja repetido, até pelo senhor, e que não se apresente aqui a possibilidade qual o plano que existe para tentar atingir o piso salarial do ensino médio de R$ 4.420,55, e que seja aplicado o plano de carreira. Se existe uma pista que possa ser oferecida aos trabalhadores da educação, de que a Secretaria de Educação, que é comandada por um servidor efetivo do Estado, e que interessa a ele também, porque, quando ele sair da Secretaria de Educação, deixar de ser secretário de Educação, volta para a sua carreira, e que ele possa ter um salário digno, inclusive na sua aposentadoria, qual é o plano que a Secretaria de Educação tem para poder atingir esse quadro. Eu quero lembrar aqui, diversas prefeituras de Minas Gerais, ano passado, garantiram o reajuste do piso salarial de 33,24%. O Estado de Minas Gerais ofereceu 10%, é o que foi aprovado aqui, contra a nossa vontade, mas diversas prefeituras aprovaram o 33,24%. Esse ano, o reajuste do piso e o reajuste salarial, não é só do piso, não, tá, gente? Mesmo se essa ótica que o Estado trabalha e que tem que ser pago sobre proporcional, nessa ótica, são 24 horas, então tem que pagar 60% do valor do piso, mas o reajuste de 33,25% e o reajuste de 14,95% teriam que ser aplicados sobre esse salário. Mas, ano passado, nós tivemos 10%. E esse ano está tendo 12,85%, que é o que está chegando aqui. Não chegou no valor do reajuste do piso de 14,95%, na minha cidade, lá em Rio de Fora, nós conseguimos aplicar os 33,24% e os 14,95%. Ou seja, em dois anos, são quase 50% de reajuste. 50%. Faça as contas disso para todos que trabalham na Secretaria de Educação, inclusive os comissionados. É isso que tinha que ser aplicado. Então, eu queria saber, secretário, sinceramente, do senhor, se o senhor pensa nessa possibilidade. Como que nós, trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais, através de um secretário de Educação, que é efetivo, membro efetivo da categoria, pode estar pensando para ajudar nessa discussão junto ao CINDIUT, junto à categoria, para a gente poder aplicar efetivamente tanto o piso como está na Constituição Estadual, o pagamento do piso integral sobre as 24 horas e a aplicação do reajuste do piso para os trabalhadores da educação, como tem sido feito por várias prefeituras, por vários estados, não é só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Essa, acho que é uma discussão para a gente poder começar a resolver esse problema, senão a gente nunca vai atingir efetivamente a lei que foi criada para tentar resolver o problema dos baixos salários profissionais da educação. Obrigado. Obrigada, deputado. Então, questionamento, vossa excelência, sobre a questão do piso e a questão salarial. Não é isso? Sim, eu esqueci de falar, se me permite, dos salários da UENG e da Unimontes, que também é uma... Eu acompanho, principalmente ali, o Barba, a Barbacena, as unidades, Leopoldina, é uma situação muito complicada, professores com uma graduação altíssima, com salários que giram em torno daquele piso ali, não é isso? Lá, Vina, 2 mil... Abaixo do piso que deveria ser paga para profissionais que têm ensino médio. Então, são duas questões. A questão, qual é a política salarial para se chegar ao piso da educação básica e a política salarial também para os trabalhadores da UENG e da Unimontes. Então, eu passo ao secretário para ele responder o deputado Betão. Deputado, primeiro pela pergunta, muito obrigado. Eu quero destacar que eu estou como secretário, voltarei para a sala de aula. Claro que a disposição em tentar encontrar um caminho para a melhoria salarial é de interesse de todos nós, todos nós, como fomos o governo, como fomos a Secretaria de Estado de Educação. Temos um teto de gastos, nós temos a Lei de Acessibilidade Fiscal, estamos em constante diálogo com o sindicato, já é a quarta reunião só este ano. Precisamos, sabemos que a questão do plano de carreira é algo histórico e que tem que ser revisto. Solicitei uma comissão interna dentro da Secretaria para fazer um estudo do plano de carreira para ver se temos como fazer alguma alteração respeitada a Lei de Acessibilidade Fiscal, que é o que hoje nos trava em vários caminhos, tanto na UENG, tanto na Educação Básica, quanto na Unimontes. É o que nos trava em todos os lados. Ser servidor de carreira é algo importante, mas eu não me dá uma carta branca para que eu possa simplesmente, à causa dos servidores, exercer uma função para esse aumento de salário. Eu tenho que fazer também o contraposto, porque as escolas, os estudantes, é do mesmo fundo que sai. Nós fizemos o gasto do Fundeb mais de 70% com folha. Este ano, possivelmente, vai ultrapassar muito mais com o reajuste do piso. E nós precisamos de continuar repassando o dinheiro para a manutenção das escolas, infraestruturas, etc. Então, esta é uma política que a gente vem tomando de forma responsável para evitarmos o parcelamento, a volta do parcelamento, mas estamos, sim, abertos a procurarmos alguma saída de uma melhoria nesse plano de carreira nosso que deve ser melhorado, que isso é fato. Então, propostas podem ser apresentadas para que a gente veja se é possível a execução ou não. Ok, deputado? Muito obrigado. Você vai querer tirar? Sim. Deputado Betão, como nós temos uma parceria de longa data aqui na comissão, me permita só dar a Vossa Excelência a uma informação, que não é do Diese, é do site do governo, fazenda.mg.gov.br. O saldo financeiro conciliado, que é o saldo bancário do Fundeb, em 30 de 4 de 2023, tem em caixa. R$ 3.883.436.061,30. O senhor sabe que eu nunca esqueço os centavos. E da salário e educação, R$ 3.120.803.573,26. Eu também sei que o senhor também gostaria de saber qual foi o saldo do Fundeb quando terminou 2019. O governo Zema terminou 2019 com R$ 2.933.444,89. O governo Zema terminou 2020 com R$ 1.507.543.824,37. em caixa do Fundeb. Em 2021, o governo Zema terminou 2021 com R$ 3.456.836.637,46. Em 2022, o governo Zema terminou o ano com R$ 1.880.819.289,81. saldo financeiro conciliado, ou seja, dinheiro na conta. Quando terminou cada um desses anos, em 31 de dezembro, o dinheiro na conta eram os valores que eu compartilhei com V. Exª. E eu vou compartilhar com V. Exª. Daqui a pouco, a norma do Tribunal de Contas do Estado que determina que o piso salarial e os seus reajustes não se enquadram nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Eu estou pedindo a impressão ali e vou passar para V. Exª. Eu só tomei essa liberdade com V. Exª. Porque a gente tem uma parceria de longa data aqui na Comissão de Educação. V. Exª já foi vice-presidente da Comissão de Educação, nos abandonou porque agora está presidindo a Comissão de Trabalho da Casa, fazendo um importantíssimo trabalho. Então, não foi um abandono. A gente dividiu tarefas aqui. Então, eu tenho certeza que V. Exª não se incomodou com as informações que não são do Diese, são do site da Fazenda, do governo do Estado, que são públicas, são informações públicas. E eu compartilho esses links com muita frequência. Vou compartilhar hoje inclusive para todo mundo poder ler os números que eu acabei de compartilhar com V. Exª. A palavra é sua. Fique sempre à vontade, deputado Beatriz, tenho toda a liberdade para fazer as observações necessárias, porque é importante a gente ter noção desses volumes de recursos que estão aí no FUNDERB. Então, secretário, para abrir, é importante saber que o senhor que o senhor tem interesse em fazer essa discussão. Sugiro Denise, do Sindicato, nossa coordenadora, nosso sindicato, que vá para cima do secretário e arranque o máximo possível dele. Mas o fato é que nós fizemos uma audiência recentemente aqui, secretário, sobre a UENG, a UENG e a Unimontes. O representante do governo que veio aqui, ele tocou na questão da lei de responsabilidade fiscal. Eu lembrava aqui para todos na audiência, é que a lei de responsabilidade fiscal foi criada na época do Fernando Henrique Cardoso, final do governo do Fernando Henrique Cardoso, era uma medida, uma orientação do Fundo Monetário Internacional, não tem nenhuma invenção feita aqui no Brasil pelo então presidente ou pelo ministro da Fazenda, que dizia que tinha que regular os gastos das prefeituras, dos governos, para não passar a dívida para frente. Mas, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, ela só serve para não permitir o reajuste dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque sempre que você vai discutir um reajuste, não tem a lei de responsabilidade fiscal. É para isso que serve a lei de responsabilidade fiscal. Desde 1999, 1998 para cá. Não. 25 anos que nós estamos convivendo com essa porcaria de lei de responsabilidade fiscal que ataca os trabalhadores e as trabalhadoras. E aqui um detalhe, gente, porque esta lei de responsabilidade fiscal ela tem vários limites que podem ser ultrapassados. Então, tem o primeiro... Eles começam lá com o limite de 46%. 46%. Ó, se atingiu 46% da receita, corrente líquida, não dá para dar o reajuste. Depois tem o limite prudencial de 48%, 51%, 60%. A lei de responsabilidade fiscal aqui em Minas Gerais ela está sendo tratada aí na faixa dos 48%. tem gordura para queimar para poder pagar o salário dos servidores. E tem dinheiro, como foi explicitado pela deputada Beatriz Serqueira no Fundeb para poder garantir o reajuste, no mínimo, os reajustes que foram concedidos, que foram colocados pela... na discussão do Fundeb, no reajuste os 33%, os 14%, o ponto 95% e por aí afora. O que me parece muito, secretário, é que há uma orientação normalmente de vários governos, governadores ou prefeitos em geral de não se contrapor aos demais servidores dando reajustes diferenciados para a categoria. O problema é que o dinheiro do valor do Fundeb ele é exclusivo para a educação. Ele não entra na lei de responsabilidade fiscal, não entra no teto de gastos, gente, que é outra orientação do Fundo Monetário Internacional para garantir dinheiro, para pagar juros da dívida externa e não vai entrar no arcabouço fiscal agora que está sendo orientado pelo Fernando Haddad. Ele está fora disso exatamente para poder garantir os reajustes. Então, eu chamo a observação dessa situação para que a gente possa avançar com os salários tanto dos servidores da educação e no caso da lei de responsabilidade fiscal que afeta a Unimontes e a UENG, não são tantos servidores assim em relação à quantidade de servidores do Estado de Minas Gerais que dá para empurrar esse valor aumentando um pouquinho os gastos sobre a lei de responsabilidade fiscal e fazer o pagamento desses servidores da UENG que, como eu repito, tem doutorado, pós-doutorado, está ganhando R$ 3 mil lá dentro da UENG. É uma vergonha. Obrigado. Obrigada, deputado Bertão. Eu passo agora as considerações e aos questionamentos do deputado Caporezo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Boa tarde, secretário Igor Alvarenga. Eu tenho quatro pontos aqui importantes a tratar. Primeiro, diz respeito aos colégios tiradentes que serão implementados. Se já se sabe a localidade de todos os novos colégios, onde eles ficarão. Segundo, tem a ver com o governo federal. Infelizmente, a quadrilha que se encontra no governo federal excluiu... Como é bom... Como é bom saber que no professorado tem um voto para a esquerda. Podem falar à vontade. Então, o governo federal excluiu o projeto de escolas cívico-militares, mesmo ignorando por completo que a redução da violência física nesses ambientes é de 82%, que a violência verbal contra os professores, e parece que os professores aqui não estão preocupados com isso, é de menos 75%, que a violência patrimonial é de menos 82%, que a redução da evasão escolar é de menos 80%, que mais de 85% das comunidades onde esse modelo foi implementado é de 85% e que em todas as escolas onde existe o modelo cívico-militar, existe também ali o crescimento do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, é um modelo de sucesso. Eu quero saber se existe alguma movimentação por parte do governo Zema para manter essas escolas por iniciativa estadual em Minas Gerais, em especial a escola Hilda Leão Carneiro em Uberlândia, que foi uma conquista do meu mandato ainda enquanto vereador. terceira pergunta. Eu apresentei nesta casa três projetos de lei para poder reforçar a segurança nas escolas. Um projeto falando a respeito da necessidade de segurança armada nas escolas para proteger as nossas crianças. Um segundo falando a respeito da reconvocação de policiais da reserva para atuarem no policiamento escolar. E um terceiro visando detectores de metais e câmeras de monitoramento nas escolas. Todos nós sabemos dos terríveis atentados que têm acontecido recentemente, que resultou na morte de inocentes no Brasil no ambiente escolar. E, por mais que o governo Zema tenha colocado aqui que investiu na segurança 35 milhões, no caso, para aumentar muros de escola, desculpa, 100 milhões para muros de escola e monitoramento, nada substitui a presença da segurança armada. Porque, quando uma pessoa agressiva entra, um psicopata entra dentro do ambiente escolar, pode ter certeza, ele vai vitimar o máximo de pessoas. E alguns que estão aqui que acham que isso é violento, com certeza, são os primeiros a pular atrás do segurança para tentar salvar a própria vida. Ninguém lembra dos alunos, não. Então, é muito importante a gente poder reforçar a segurança dos alunos e dos professores para que não aconteça mais o que aconteceu com a professora Helen de Abreu, que foi uma heroína mineira em Janaúba. E também tem uma terceira pergunta aqui. Existe, infelizmente, um problema muito grave na educação, não apenas mineira como brasileira, mas como o caso aqui é Minas específico. eu quero saber o que esse governo tem feito para acabar com a doutrinação ideológica em sala de aula, em especial com a ideologia de gênero, que tem gente rindo aqui, acha bonitinho. Respeitem as nossas crianças. Professor tem que ensinar português e matemática. Sexualidade, quem ensina é papai e mamãe. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Obrigada, deputado. Secretário, só me permita, porque todos esses assuntos são assuntos ou que tramitam ou que já tramitaram ou tramitarão na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que, nesse momento, eu sou presidenta. Então, sobre a ampliação... A pergunta foi para o secretário, não foi para a presidente, não. Eu estou conversando com o secretário. A sua palavra já foi dada, a palavra está com a presidência. Isso aqui é uma ditadura, então. A pergunta foi para o secretário, eu não quero saber a sua opinião. Eu não estou dando a minha opinião à vossa excelência, a palavra não está com vossa excelência, a palavra está com quem preside os trabalhos. E, como eu estava dizendo, secretário, em relação aos colégios de Tiradentes, o projeto leio 406, ele está em discussão na casa, está na Comissão de Constituição e Justiça, e houve já publicamente, numa das audiências que nós já fizemos na casa, aqui na Comissão de Educação, compromisso público do governo de que a retirada do mestrado, que também está nesse projeto de lei, seria revista. E, até o momento, pode ter chegado recentemente, e eu não tenha visto, mas, até o momento, essa alteração não chegou. Mas o projeto de lei 406 está na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre as escolas cívico-militares, já tramitou ou tramita projeto de lei aqui na Assembleia, com posicionamento pela rejeição da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou encaminhar ao secretário, porque essa tramitação aconteceu na legislatura passada, um posicionamento muito técnico em relação a um projeto de lei de ter uma legislação estadual sobre escolas cívico-militares. Então, eu vou encaminhar ao seu gabinete para conhecimento de como a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia já se posicionou, que foi pela rejeição do projeto, com bastante conteúdo técnico a respeito. Da mesma forma, o projeto de lei sobre essa discussão de supostamente ideologia de gênero também já tramitou aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na legislatura passada. Me permita, esse foi um projeto que estranhamente tramitou na Casa sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele não teve parecer na Comissão de Constituição e Justiça, aconteceu perda de prazo e foi para as comissões seguintes. Então, ele já tramitou na Comissão de Educação, que teve parecer pela sua rejeição. Também vou encaminhar o parecer da comissão, já votado, bem consolidado. E também já tramitou na Comissão de Direitos Humanos da Casa, também com parecer pela rejeição. Eu vou tomar a liberdade de pegar esse parecer e também encaminhar à Secretaria de Estado da Educação. O projeto, nesse momento, se encontra na Comissão de Trabalho, que é a quarta comissão que o projeto tramitará. que, estranhamente, ele tramita sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Sobre o projeto de lei de segurança armada nas escolas, o projeto de lei está aqui, nesse momento, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu sou a relatora do projeto, então, vou tomar o cuidado de baixar a inteligência, que é um mecanismo regimental, para que a Secretaria de Estado da Educação institucionalmente coloque o seu posicionamento técnico na visão da política da Secretaria de Educação a respeito de termos pessoas, em geral, homens armados, privados, dentro das escolas estaduais. Então, eu vou... Tão logo a gente tenha mecanismos deliberativos, eu vou encaminhar essa diligência para posicionamento da Secretaria de Estado da Educação. Feitos esses esclarecimentos, que, coincidentemente, são todas demandas que estão ou que passaram porque a Comissão de Educação, a gente pode ter as críticas, pode ter os senões, mas é uma comissão que trabalha. A gente tem atividades com muita intensidade, que é isso. Então, a gente sempre está aí atualizada nos debates que são importantes à educação. E eu te passo a palavra, então, para que faça aí as suas respostas. Trabalho e trabalho. Não é deputado? São vários requerimentos que chegam para a gente poder responder, de fato. Deputado, nós temos uma ferramenta interessante aqui no Estado de Minas Gerais, que, quando se trata de assuntos mais polêmicos, que trazem, que permeiam aí o meio político, principalmente, que é a ideologia de gênero e outros assuntos, nós temos uma ferramenta que chama Mapa e Currículo de Referência em Minas Gerais. É uma ferramenta que norteia o que é trabalhado em sala de aula, que todos os professores, todos os diretores, todos os servidores dessa rede conhecem, que é o Currículo de Referência de Minas Gerais. Este é o currículo que é trabalhado em sala de aula e que deve ser trabalhado pelos professores em sala de aula. Junto com o Currículo de Referência, nós, durante o nosso trabalho, a nossa gestão, nós disponibilizamos outras ferramentas para dar apoio às ações que são feitas em sala de aula aos nossos professores. Um deles é esse aqui, esse material que se chama Material de Apoio Pedagógico para Aprendizagem. Aqui nós temos, já dividido por habilidades e competências, que são descritores, ferramentas de aprendizagem que são trabalhadas pelos professores em sala de aula com seus estudantes, já aqui definidos, e que o professor, dentro da sua autonomia, ele pode alterar, mas aqui estão as habilidades, o objetivo da aula, o que vai ser trabalhado na aula, o planejamento, quantas aulas. Isto é o que norteia os nossos professores na nossa rede para trabalhar em sala de aula. Esta é a ferramenta que a Secretaria de Estado de Educação adota e que segue dentro de todas as escolas públicas e estaduais, para que a gente realmente tenha em sala de aula as atividades educacionais sendo feitas. Quanto ao projeto de leis, aos projetos de leis que aqui estão sendo discutidos, assim que a gente receber, nós teremos um posicionamento técnico quanto a isto, porque a nós, da educação, nos cabe muito desenvolver ações de aprendizagem dentro das nossas escolas. Quando cabe o assunto de segurança, a gente também tem que tomar um cuidado, porque os nossos estudantes, eles são um tanto quanto... Tem hora que eles... Se eles veem um policial... Por isso que a patrulha escolar é uma polícia especializada, porque os nossos estudantes, quando veem polícia, eles vão lá e cutucam. E a polícia tem que entender que aquilo dali tem que ser trabalhado de forma diferenciada. Então, assim que a gente receber, sim, deputado Beto Serqueiro, muito obrigado, teremos uma resposta institucional quanto ao fato e agradeço as suas colocações, deputado. Obrigada, secretário. Agora, sim, eu devolvo a palavra ao deputado Escaporese para ele fazer a sua réplica. Eu fiz quatro perguntas, secretário. Uma foi... Pode esquecer alguma? A questão da ideologia de gênero que está sendo feita para combater esse tipo de iniciativa nas escolas estaduais de Minas Gerais, que está acontecendo. Eu tenho projeto em projeto de lei. Essa é exatamente. É o material que nós trabalhamos, que é o material pedagógico que está sendo implantado na rede e também monitorado quanto às ações que estão sendo feitas dentro das salas de aula. Porque essa é a nossa linha de ação. A outra pergunta que eu fiz foi a respeito dos colégios... A outra pergunta é o colégio cívico-militar. Não temos pretensão de encerramento dos colégios cívicos-militares até o momento. Me desculpe. Ótimo, muito bom. Qual que é a outra? E a outra é a previsão dos colégios Tiradentes. O colégio Tiradentes está aguardando exatamente essa casa caminhar com a PR para a gente poder fazer. Eu quero pedir uma atenção especial, por gentileza, para a cidade de Ituiutaba, que está precisando de colégios Tiradentes lá. Acho que está na lista lá. Está ok. Obrigado. Obrigado, deputado. Fez a réplica? Grego da Fundação, é o próximo deputado estadual. Fazer uso da palavra para fazer o seu contribuinte. Desculpa. Zé Laviola, para as suas considerações. Bom dia. Eu queria cumprimentar a presidente da Comissão de Educação, a deputada Beatriz, que, apesar de estar em campos às vezes distintos, tem sido uma defensora aqui da classe da educação. O meu respeito ao trabalho, viu, deputada? Cumprimentar aqui todos os servidores da educação, cumprimentar os colegas e cumprimentar aqui o nosso secretário, Igor Alvarenga. E falar, Igor, que a gente tem aqui uma postura de, mais do que suporte, eu falo que, no seu caso específico, mais do que suporte por sermos base de governo, tem admiração ao seu trabalho, à forma aberta como você tem se colocado lá, recebendo as demandas aqui da Assembleia, inclusive, de forma às vezes indistinta, recebendo deputados de posição, de oposição. Então, mais do que ser base aqui do governo Zemo, somos admiradores do seu trabalho de forma específica. E a gente não pode deixar aqui de fazer o contraponto, que foi muito bem abordado pelo senhor no começo aqui, de tantos avanços que estão sendo feitos aqui na área da educação, como, por exemplo, a mudança no transporte escolar. Eu falo que você começou a sua gestão, trazendo para as prefeituras um respaldo que estava sendo necessário. Inclusive, apoio na rede municipal, investimento em obras por todo o Estado. A gente tem visto, eu falo que na minha região de atuação mesmo, muitas obras sendo realizadas nas escolas, inclusive envolvendo a rede municipal. a questão das viaturas foi uma resposta que não é suficiente para enfrentar os problemas de violência que nós temos nas escolas, mas foi uma resposta rápida. E a gente sabe que isso vem muito da articulação sua, como a priorização que a gente recebeu aqui. O primeiro projeto de reajuste dos servidores veio da classe da educação, o primeiro concurso que está sendo feito aí nessa legislatura para a classe da educação. E nós sabemos que isso aí vem muito da sua articulação dentro do governo de priorizar a classe da educação. E nós te agradecemos por isso. E você, inclusive, aqui na sua fala, tem reconhecido que precisam de avanços em diversas áreas aqui. E a gente confia que você é o nome ideal, que tem suporte, conhecimento da classe, vivência dentro da categoria para poder liderar os avanços que nós vamos precisar aí e veremos na sua gestão. Confiamos mesmo que nós vamos chegar aqui no final desse mandato com avanços de peso e realmente estou aqui para fiscalizar e para parabenizar. Estou fazendo aqui contraponto mesmo e não escondo, não. Estou aqui elogiando a atuação do secretário mesmo. Porque, como eu disse aqui no começo da minha fala, mais do que ser baixo de governo, eu tenho admiração pessoal pelo trabalho que o secretário vem fazendo à frente da pasta. E confiamos, secretário, no avanço. E eu quero deixar aqui uma pesquisa. Nós vimos aí nessa semana passada, chegou aqui um memorando, suspendendo as ações que estavam sendo feitas contra os diretores aposentados apostilados. E a gente agradece a sua intervenção, memorando que foi encaminhado. Mas queria perguntar, nós sabemos da sua luta pessoal para que isso seja suspenso de forma definitiva. E eu queria deixar esse questionamento, o que tem sido feito e o que a gente tem avançado. e agradeço aí a oportunidade. Deputado Zé Laviola, obrigada. Eu passo, então, ao secretário a questão do memorando 6, não é? Isso. Memorando 6. Primeiro, deputado Zé Laviola, muito obrigado pelas palavras. Sempre muito cortês, realizando um excelente trabalho, assim como sua mãe também sempre fez, grande, essa Elisa Laviola, que não posso deixar de lembrá-la aqui também, uma grande mulher. Deputado Zé Laviola, realmente, a nossa luta pelos diretores apostilados foi muito grande e a construção da saída não foi fácil. A Secretaria de Estado de Educação recebeu da Advocacia Geral do Estado uma orientação para a abertura dos processos administrativos. Eu fui um que, pessoalmente, eu liguei para a Ana Maria da Deong, liguei para vários deputados, a gente tentando achar uma saída e, graças a Deus, aqui, numa discussão aqui na Comissão de Educação, junto a Cegove, junto a CEPLAG, vem sendo feito aí um trâmite e um diálogo para uma busca de uma solução que foi traçada para ser apresentada, acho que em breve, daqui, no máximo 30 dias, não foi isso, o deputado Beato da Secretaria, antes do recesso. Então, agora, nós já suspendemos o memorando e aguardamos a escrita do texto que será apresentada para a Casa via CEPLAG e Cegove. Quero agradecer o apoio de vocês, porque foi um momento para a gente muito importante essa virada de chave. Então, vou passar agora a contribuição do deputado Cássio Soares, deputado Cássio Soares. Ah, é o grego antes disso. Muito obrigada. É o grego, o grego da fundação, para ele também trazer sua contribuição aqui ao debate. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Bom dia, presidente, Beatriz Serqueira, parabéns pela condição dos trabalhos. Cumprimento os demais membros que compõem a mesa. muito bom ver a casa cheia, professores, diretores, superintendentes regionais, auxiliar de serviço da educação, representantes de todos os setores da educação aqui presentes. Com muito respeito, eu cumprimento todos vocês. Eu sou oriundo de uma escola estadual doutor Silveira Brum na cidade de Muriaé, Zona da Mata. Sou filho de uma auxiliar de serviços da educação. Minha mãe se aposentou popularmente como conhecida como servente escolar pela Prefeitura Municipal de Muriaé. Então, eu vivencio o ambiente escolar desde o meu berço, desde a minha infância, e eu tenho um respeito muito grande. E o respeito por todos vocês que aqui se fazem presentes e representam diversas bandeiras. Temos aqui entusiastas de diversos pontos, nós, mas todos com um objetivo único que é melhorar a qualidade da educação, a qualidade das condições de trabalho, dos servidores, públicos. e esse é um objetivo que eu tenho certeza que permeia todos que aqui se fazem presentes, cada um com o seu ponto de vista, cada um com o seu olhar. E é essa diversidade que enriquece o debate e que nos permite avançar cada vez mais com a educação no Estado de Minas Gerais. Nós temos a nossa realidade, um Estado gigantesco, de dimensão continental, da minha cidade ao Triângulo Mineiro, são mil quilômetros de distância dentro do mesmo Estado. e eu não poderia deixar de registrar que nós temos secretário muito a avançar, mas também precisamos ter a humildade e reconhecer que já avançamos muito. É importante esse posicionamento, não só ficar aplaudindo os avanços conquistados e não ficarmos reféns de cobrar só aquilo que precisa ser avançado. É importante o contraponto, o meio termo desses dois reconhecimentos, secretário, para o par da Secretaria Estadual de Educação, reconhecer o que precisa ser construído, avançado e conquistado. Essa humildade é importante que nós tenhamos. como é importante a gente também, independente de viés ideológico, reconhecermos os avanços aqui já citados. Quero cumprimentar em nome de alguns superintendentes lá da minha região da Zona da Mata, que aqui estão presentes, a Lumena, da Superintendência Regional de Muriaé, a Ana Paula, da Superintendência Regional de Leopoldina, a Beti, da Superintendência Regional de Carangola e a Josiane Segueto, da Superintendência Regional de Ubar. Cumprimentando vocês, eu cumprimento novamente todos os demais. Já foi dito aqui por todos que falaram até agora os avanços feitos e o que precisamos reforçar. Um deles, eu gostaria, secretário, de pedir um olhar mais robusto, ainda mais dentro desse momento de incerteza e insegurança que estamos vivendo com a violência no ambiente escolar, a ampliação dos investimentos no ProERD, que é um programa em parceria com a Polícia Militar, que vem surtindo efeitos, e é um efeito a longo prazo, porque é uma mudança, é uma mudança cultural e um investimento nas nossas crianças e nos nossos jovens. E aí eu cumprimento aqui os representantes do ProERD lá de Muriaé, que é o Maicon e a soldada Bruna, que, na semana que vem, estarão promovendo a formação de centenas de alunos no ProERD lá e outros pelo Estado. Então, fica aqui um pedido de reforço dos recursos para esse programa já aprovado. Quero também dizer, secretário, que foi fruto de discussão dessa Casa e de todas as frentes parlamentares aqui e de todos que estão aqui nessa mesa, independente de partido e de posição política, o avanço e o diálogo e a conquista da revogação do Memorando nº 6 e a publicação do Memorando nº 8, que diz respeito ao apostilamento de um direito adquirido dos profissionais da educação. É um trabalho feito por muitas mãos. Eu também não poderia deixar de enaltecer. Reforço, como parlamentar, essa questão da contratação, secretário, de um corpo de engenheiros para ajudar no levantamento técnico. ao contrário de muitos dos senhores e das senhoras, eu venho de uma região muito quente. Muré é uma cidade de um clima temperado, com médias muito altas e nós precisamos investir na climatização das salas de aula, melhorando o ambiente de aprendizagem. E nós temos, essa foi até uma iniciativa, secretário, que eu, enquanto estava prefeito de Murié, consegui fazer nas escolas da rede municipal, um programa pioneiro de climatização, e isso vem colaborando muito nos avanços dos índices de aprendizagem. E aí nós precisamos dessa contratação de engenheiro, porque não adianta fazer campanha, fazer festa ou ter um recurso, um apoio da comunidade, dos familiares para adquirir os equipamentos, os aparelhos de ar-condicionado, se muitas vezes o impedimento está no reforço da rede elétrica e até no reforço do padrão externo, seja de responsabilidade da CEMIG ou de outra concessionária. Na nossa região é Energiza. Então, precisamos desse olhar para avançar e que seja um item a mais na sua gestão de um avanço para as escolas, sobretudo, das cidades de clima muito quente como Murié. Quero também reforçar aqui, parabenizar, já de antemão o governo do Estado, com a intenção de implantação de novos colégios tiradentes. Eu sou entusiasta desse colégio, sou um defensor, é uma demanda também de várias regiões e gostei muito de um dos critérios de implantação do colégio tiradentes, nesse momento, nas cidades com mais de 100 mil habitantes que não são contempladas com esse colégio. Então, fica aqui o reforço de um pedido já feito por muitos para diversas cidades para que a gente consiga avançar nesse quesito também. Aproveito para trazer, secretário, uma demanda do campus UENG Leopoldina. Nós precisamos trabalhar na construção de uma sede própria, numa aquisição, ou até numa busca de um outro imóvel que esteja inativo, seja por parte do Estado ou por parte da própria União, para que seja cedido para a instalação da UENG. Ela já está em Leopoldina, mas está ainda numa situação provisória e que precisa de expansão para os diversos cursos que são disponibilizados pela UENG lá em Leopoldina. Quero dizer também, parabenizar o próprio deputado amigo Zé Laviola disse, parabenizar por mais esse concurso, mas mais importante do que a gente abrir novos concursos é a gente contemplar o maior número possível dos aprovados no último concurso de 2021. Então, fica aqui também, secretário, o reforço nesse pedido, nesse olhar. E eu tenho certeza que o senhor, como já foi diretor escolar, vivenciou isso na pele, sabe a agonia, a ansiedade dos aprovados aguardando esse chamamento e fica aqui o meu reforço. E quero aproveitar para, já que eu falei de energia elétrica, já que eu falei de reforço de padrão, eu não poderia deixar de agradecer em público, secretário, um atendimento de uma solicitação para o reforço de rede e adequação da rede escolar dessa escola que eu fui aluno a, vou falar um pouquinho para vocês terem noção da minha idade, há uns 50 anos atrás, quando eu estudei na escola estadual doutor Silveira Brum e agora ela está para ser contemplada, mas ela é uma de centenas que estão precisando, mas eu não poderia deixar de agradecer o atendimento a esse pedido e fico muito feliz porque é uma conquista que vai ajudar e muito, e muito lá no aprendizado dos alunos dessa escola. A mais, eu quero me colocar à disposição de todos aqui presentes, de todas as bandeiras, pois a educação é de uma bandeira que tem que ser por todos nós empunhada e sempre levantada. Não vou falar do projeto Mãos Dadas porque eu sou um admirador dele, mas eu não vou esvaziar aqui um discurso e uma fala do meu líder, o Cássio, não, vou deixar ele dar uma falada, uma pincelada nisso. Muito obrigado pela presença, Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Eu passo agora, então, para o secretário para ele trazer suas respostas ao deputado grego da Fundação. Agradeço, deputado, pelas palavras, mais uma vez, sempre ponderado. Quanto ao Eng, Leopoldino, tem uma sessão aí de um prédio federal que está em curso, nós estamos de olho, o reitor lá até me mandou aqui agora, falou, Igor, não esquece isso, não, que é muita coisa para a gente poder lembrar. Só na Polícia Militar, 33 milhões investidos para segurança escolar, compra de viaturas, viaturas especializadas para atendimento da escola, incentivo ao PROED. O PROED, nós temos um ponto que também depende da capacidade da polícia também ampliar. Seria interesse para a gente uma ampliação, mas tem toda uma limitação. O que estamos fazendo agora é um diálogo com a Polícia Civil para aumentarmos com a força de inteligência para trabalhar a prevenção que é necessária na questão da violência escolar. Contratação de engenheiros, já estamos em curso, e é importante destacar que esses engenheiros que agora serão contratados, nós vamos fazer um novo diagnóstico de rede para que tenhamos critérios técnicos para o atendimento às nossas escolas para reformas, pequenas manutenções que não vão ser necessárias agora, porque já temos o manual, mas para reformas e construção de escolas para que esses engenheiros possam fazer o diagnóstico e possamos novamente ranquear essas escolas e definirmos com critérios técnicos quais serão atendidas. Um problema sério na nossa rede, que historicamente não foi olhado, mas que nós vamos ter que olhar que é de infraestrutura e que é rede elétrica. Nossas escolas são muito antigas e os equipamentos foram evoluindo, então nós precisamos sim de ter esse olhar para a rede elétrica das nossas escolas, estamos atendendo um ou outro ali de acordo com a demanda que o diretor solicita, mas hoje colocar ar-condicionado dentro das nossas escolas é complicado, mas faz parte do avanço. Agradeço o reconhecimento, porque para quem está na gestão tudo o que a gente faz é pouco, para quem está recebendo, mas estamos aos poucos caminhando e levando, porque nós temos muito o que fazer ainda, é um período agora de a gente conseguir retomar os avanços educacionais em Minas Gerais. Muito obrigado. E o concurso é uma das nossas conquistas. Então, devolvo a palavra ao deputado grego da Fundação. Secretário Igor, obrigado, então. e eu concluo a minha fala, presidente, reforçando, então, para a diretora Marilane, aqui representada pela sua superintendente, a Lumena, sobre o atendimento do reforço da parte elétrica para a instalação do ar-condicionado nessa escola, nessa unidade. Mando também um abraço e cumprimento do reitor da UENG Campos Leopoldino Rodrigo e a Gisele Braga por essa boa notícia de que está bem avançada a questão de uma doação de um imóvel da União para a instalação de sede própria do Campos UENG Leopoldina. Um importante avanço. Notícia boa sobre a questão do Colégio Tiradentes. É um projeto que já está na casa, aguardando aqui a tramitação. Fica aqui um reforço da Líder. Vamos correr com isso que isso é urgente. A gente precisa disso. E a todos os demais, meus sinceros cumprimentos, gratidão por vocês terem tido a paciência de me ouvir atentamente. Obrigado. Obrigada, deputado. Eu vou passar ao deputado Cássio Soares, mas me permita, deputado grego da Fundação, também fazer um pedido. Nós precisamos achar uma mediação no projeto de lei 406, que diz respeito exatamente à possibilidade da expansão dos colégios Tiradentes. Porque nós temos duas dificuldades. Como é um projeto que diz respeito à educação, eu quero já deixar compartilhado. Primeira dificuldade, o projeto, ele retira o nível de mestrado da carreira do professor. O projeto protocolado pelo governo. E a segunda dificuldade é que o governo, ao fazer a expansão dos colégios Tiradentes, ele está retirando da educação básica. Ele está extinguindo o cargo de professor, especialista e ASBs, Auxiliar de Serviço da Educação Básica. Então, nós temos aí um ponto que nós precisamos avançar. Como é que nós vamos retirar da educação básica, nós vamos retirar mestrado da carreira dos profissionais da educação. Então, como projeto, possivelmente, passará aqui por essa comissão, eu já faço um apelo público para que a gente medie essa questão, sem retirar nível de formação da educação básica e sem retirar cargos da educação básica, porque a gente sabe das necessidades. Essa foi a dificuldade, deputado. Me permita compartilhar com o senhor que a gente tem uma relação de muito respeito. o governo tinha encaminhado um projeto de lei muito semelhante na legislatura passada. E esse foi um dos motivos, foi o motivo, pelo menos na minha perspectiva, da dificuldade do projeto avançar. Ele era um projeto que retirava nível de carreira da educação básica e era um projeto que fazia extinção de cargos da educação básica. Então, qual é o impacto disso? Então, eu já deixo aqui à disposição para que a gente construa as mediações, que o governo avance com as suas proposições, mas não às custas da diminuição da educação básica. Então, fica aí um convite para todos nós nos organizarmos para ver o melhor caminho possível. Mas que não seja retirando de ninguém. Educação já é uma luta tão... Obrigado, obrigado. A senhora sabe que a admiração é mútua e pode contar com a minha colaboração, interlocução, que for necessário. Obrigado. Agradeço muito. Agora, então, passar para o deputado Cássio Soares. O deputado Cássio Soares é líder de bloco aqui na Casa do Bloco. É do governo. É o Bloco. Minas em Frente. Bloco Minas em Frente. Isso, eu estava buscando o nome do bloco. Do Bloco Minas em Frente, deputado Cássio também, que tem nos ajudado muito em várias interlocuções aqui na comissão, de várias pautas. Então, aproveito para fazer esse registro público e passo a palavra para a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Beatriz Serqueira, militante em defesa da educação sempre, constante. É uma referência que nós temos aqui na Assembleia à luta pela valorização dos profissionais da educação, pela evolução da educação pública de qualidade em Minas Gerais. E cumprimento também o deputado Arlen Santiago, deputada Macaé, também já foi secretária, sabe das dificuldades, dos desafios que temos para poder dotar a Minas Gerais da melhor educação possível, ao deputado Grego, deputada Lohana, aqui combatente também e egressa de movimento estudantil, sabe exatamente as necessidades que as nossas instituições educacionais em Minas têm e que trabalha bastante para que isso possa se tornar realidade, a evolução, o progresso, as conquistas. deputado Grego, meu amigo, parceiro, deputado Zé Laviola também, que compõe o nosso bloco e que trabalham bastante para que a Assembleia possa responder à população mineira com bons resultados. Secretário Igor, muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, presença, desde já agradeço também a disposição, juntamente da sua equipe, que aqui se encontra, de poder trabalhar bastante para que as escolas públicas de Minas Gerais, da rede estadual, os profissionais da rede estadual sejam sempre valorizados e que a gente possa oferecer para as nossas crianças e jovens o melhor ensino possível. Nós temos muito que evoluir. Quero cumprimentar também, secretário, o seu assessor Fernando, que está constantemente aqui na Assembleia Legislativa, trazendo informações, enfrentando o bom debate, às vezes até debates duros, difíceis, mas que está sempre aqui presente e colaborando com o bom debate. Servidores da educação, público em geral. Nós estamos aqui num processo de fiscalização, num processo de debate, de ouvir, de colocar as dificuldades que nós enfrentamos e colocamos. Hoje é um momento simbólico, porque esse processo acontece durante todo o tempo. Nós não descansamos aqui enquanto a gente não vê os problemas que chegam até nós, que somos representantes do povo, ativamente, legitimamente eleitos, resolvidos. E, dentre os problemas, secretário, que nós temos enfrentado nos últimos tempos, e eu sei que o problema da educação, como toda outra política pública, os esforços são infinitos, devem ser infinitos, porque se resolve um problema hoje, outros acontecem e aparecem imediatamente a posteriori. Nós temos aqui um problema que eu queria colocar especialmente, que é quanto à nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. Aproveito para cumprimentar a amiga reitora Lavínia e também ao reitor Wagner, da Unimontes. A Unimontes é um caso que também tem seus problemas, suas agrúrias, mas já vem também ao longo das últimas décadas, historicamente, estabelecida e bem resolvida. Não que não tenha os seus problemas, mas a UENG, na última década, passou por uma revolução. Ela praticamente nasceu de novo com a incorporação das unidades do interior, das fundações, mais do que dobrou de tamanho, e, infelizmente, até hoje, as estruturas não acompanharam essa evolução. E quem está penando com isso? Os profissionais e os alunos. Nós temos muitos desafios a serem superados. E o que eu percebo, secretário, é que nós ainda estamos engatinhando. Estamos muito longe da velocidade que a gente deveria em respostas para os problemas enfrentados pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Falamos aqui da questão dos profissionais que sofrem com a má remuneração, que isso é evidente, mas nós temos alguns artifícios que podem amenizar um pouco esses problemas, que é, por exemplo, a incorporação de gratificações para os profissionais da UENG. Nós temos hoje gestantes que não saem de licença maternidade, porque, se sair, o seu salário vai cair consideravelmente e não consegue ter a sua remuneração garantida, porque a legislação prevê que ela só tem direito à remuneração quando está em atividade. Já levei esse problema para a secretária de Planejamento, Luísa, tenho debatido constantemente com a reitora Lavinia, e eu queria muito que o senhor empunhasse também essa bandeira para que pudéssemos trazer soluções nesse sentido. As estruturas dos campos das unidades da UENG. Depois de uma década, nós temos os investimentos feitos na maior unidade, que é a unidade Passos, para restaurar os prédios existentes que estavam caindo aos pedaços, e agora, depois de uma década, nós estamos conseguindo um investimento com todo o esforço da reitora e de toda a equipe da UENG para que 11 milhões sejam investidos. Mas temos outros tantos campos aí passando pelas mesmas dificuldades carentes com a necessidade desses investimentos acontecendo. uma demanda que eu queria colocar também, que é a questão da independência dos campos. Hoje nós temos uma unidade como Divinópolis, como Passos, como Itaúna, que são unidades grandes, Belo Horizonte mesmo, em que o diretor local não consegue ter ali autonomia para pequenas decisões, mas que reflete muito no dia a dia da unidade. Uma lâmpada queimada, às vezes, ele precisa trazer para a reitoria, que tem outras tantas atribuições, e a equipe da reitora, às vezes, tem que parar para falar, não, vamos trocar a lâmpada ou não. E isso leva tempo. Até chegar uma demanda aqui, até voltar à definição, o problema já afetou os alunos, os profissionais, a comunidade acadêmica por muito tempo. E uma outra questão que já foi tratada aqui anteriormente, mas eu quero aqui reforçar, que é quanto aos restaurantes universitários para atendimento dos alunos, dos profissionais. Vinha falando aqui há pouco, em paralelo com a reitora Lavínia, que faz gosto para que isso aconteça, mas nós temos que sair do planejamento, do discurso, da idealização para o planejamento e prática. Eu queria provocá-los aqui, reitora Lavínia, secretário Igor, para que a gente tivesse um momento já marcado para saber como fazer para colocar em prática esses restaurantes universitários, para atendimento da comunidade acadêmica. Beatriz Serqueira está dizendo aqui aprovar o projeto de lei, mas o projeto é importante, mas nós temos ainda a condição do Estado, como poder executivo, de realizar. Nós vimos recentemente, secretário, e aí já tive minha oportunidade de fazer críticas e tudo, do governo do Estado investir 500 milhões de reais em universidades federais, porque nós não tínhamos projetos. E aí eu peço aqui, faço um apelo, reforço a fala muito sábia aqui do deputado grego, que tenhamos condições de termos profissionais de engenharia para poder elaborar esses projetos. Quando eu vi os investimentos sendo anunciados nas universidades federais, eu liguei imediatamente para a reitora Lavínia. Ela falou, caso, meu problema não é recurso, é projeto. São profissionais da área de engenharia que, infelizmente, nós não temos. Para a gente conseguir levar adiante essa reforma da unidade de passo, nós precisamos contar com engenheiros da unidade de Divinópolis, não é isso, reitora? Para que pudéssemos fazer. Isso demora, leva tempo. Então, dessa forma, eu queria muito que nós tivéssemos os investimentos do Tesouro Estadual investidos nas universidades, tanto Unimontes quanto o Eng dentro do Estado de Minas Gerais. Eu queria muito, quero ver, que os investimentos sejam feitos nas escolas estaduais a contento e dentro de um tempo. Eu sei que estão acontecendo, assim como a apresentação inicial do senhor nos trouxe as informações, mas, infelizmente, ainda temos algumas ilhas, algumas escolas que carecem desses investimentos, e ficamos dependentes desses profissionais. Portanto, eu queria muito que o senhor nos trouxesse um planejamento. Quando que nós podemos sentar para traçar essas metas de levar adiante e a concretização desses restaurantes universitários, bem como dos investimentos dos novos prédios públicos que as universidades precisam? A unidade de passos, nós temos um novo campo, o Ciri, que a reitora Lavínia conhece muito bem, que tem dois prédios concluídos pela fundação anterior e um terceiro prédio inacabado. Esse campo não tem uma biblioteca, não tem um auditório, não tem um restaurante universitário. Nós precisamos sair do lugar, secretário, precisamos avançar. falo da unidade de passos por mais conhecimento de causa, mas é a realidade de tantos outros. É a realidade de Divinópolis, Frutal, Ituiutaba, João Molevade, Leopoldina, Ubá, enfim. Então, essa é a minha contribuição. Eu quero muito que a gente saia daqui com algumas definições e encaminhamentos dados. Muito obrigado, senhoras. Obrigada, deputado. Vou passar agora as considerações, então, para responder aos questionamentos. O secretário. Deputado, serei bem breve. Podemos marcar para daqui a 30 dias? Por que eu estou dizendo 30 dias? Por causa da agenda dos reitores e a minha agenda também, que eu não tenho ela aqui. Podendo acontecer antes, para que possamos fazer essa reunião na Secretaria de Estado de Educação, com as pessoas que têm de interesse para poderem ir, para que a gente possa construir esse planejamento, ver as viabilidades, total disposição para isso. Obrigado pela proposição. Algum ponto para sentar aqui? Oi. Estou perguntando para o secretário, para o líder, que vai convidar a Comissão de Educação para fazer parte desse processo. Ele falou que vai. Ótimo. Então, faremos todos uma reunião lá presencial. Será um prazer recebê-los com proposição, trazer um planejamento. Já peço aos reitores que organizem também alguma proposta que vocês possam nos apresentar também para a gente ver. A reitora Lavinha está fazendo festa aqui. Eu, dentro dessa reunião, também queria trazer um outro ponto, porque, quando vocês colocam que a licença maternidade, eu sei que uma professora que veio e falou que ela perdeu o GDPES, que vocês estão dizendo, não é isso? No decreto, não diz. Diz que ela tem direito. Não é isso, reitora? Ela perde só a ajuda de custo. Então, eu gostaria que a gente tivesse um entendimento sobre isso. E o Podgiz, porque ela não está em sala de aula. Que a gente tenha um entendimento sobre isso e, por escrito, se puder nos provocar, para que a gente possa responder e auxiliar, procurar essa professora e buscar saber qual foi o direito dela que, às vezes, foi violado e que ela não deveria ter sido violada. Então, acho que esses dois pontos ficam objetivos. Se a gente tem encaminhamento, por gentileza, pode ser? Muito obrigado. Passo agora as considerações do deputado Arley Santiago. Oi, oi, Caio. Me permita, deputado, deputado Arley Santiago, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Deputada Beatriz Serqueira, muito obrigado por estar conduzindo essa reunião. Caros educadores que estão aqui em um grande número que eu quero cumprimentar na pessoa da competentíssima superintendente de ensino do Jequitinhonha de Araçuaí, que está amplamente reconhecida pelo grande trabalho, e também do professor Antônio e da Renata, da diretoria, lá em Januária, que fazem também um grande trabalho lá, assim como nós estamos vendo um grande trabalho na área de educação. Nessa questão do projeto, eu quero começar, professor Igor, vou cumprimentando você e a sua assessoria, e dizer, Igor, que realmente a gente tem que cumprimentar o governador Zema. Ele pegou um afrodescendente efetivo e deu a ele um dos maiores cargos do Estado, e você está saindo muito bem nisso aí. Então, a coragem do governador Zema de colocar uma pessoa efetiva da área da educação básica de poder fazer esse trabalho. Parabéns. coragem para enfrentar até lá, coragem até para enfrentar a lacração. Então, na questão dos projetos, meu, na questão da contratação de firma especializada de projetos e fiscalização, Igor, porque o que eu tenho visto na Unimontes é que a gente tem visto eu tenho o que eu tenho visto é que nós tínhamos três engenheiros lá na Unimontes e eles não conseguiam dar vazão aos projetos. Então, eu conversei, inclusive, com a Luísa Barreto na época, porque quando era para fazer a questão da Unimontes em Salinas, que a Secretaria de Educação concedeu o recurso, a Unimontes não deu conta de fazer o projeto. Aí passamos para o DR. O DR gastaria dois anos para fazer o projeto. A Prefeitura, então, teve que fazer o projeto para o DR apenas avalizar. Então, eu acho que se nós contratarmos uma firma especializada em projetos e fiscalização, eu acredito que tanto a UENG como a Unimontes vão poder avançar. Já que nós estamos falando em Unimontes, a gente tem que agradecer a você, Igor, um corajoso servidor efetivo que faz que está dando vazão a esse grande anseio da divisa do Jequitinhonha com o norte de Minas e fazendo lá uma sede própria completa da Unimontes. Também, você, a pedido do reitor Wagner, já cedeu uma escola para poder a Unimontes ter uma sede definitiva, assim como você também cedeu já a sede própria para Unimontes lá na cidade de São Francisco. Isso é um, realmente é um grande avanço. E nós gostaríamos já da sua equipe anotar algumas coisas que é para que em Salinas a gente possa ampliar os cursos. Lá tem um curso de contabilidade que funciona muito bem, eu acho que já deu vazão e praticamente todos que fizeram o curso estão empregados. e hoje lá é uma fronteira minerária. Tanto em Araçuaí e Tinga e Salinas, os investimentos são vultosos na área do lítio. Então, nós gostaríamos que o reitor Wagner, com a competência que lhe é peculiar, possa dar um jeito de levantar com o pessoal da região os cursos necessários e que aí você possa alocar os recursos e aí a gente preparar para que as pessoas da região possam ter os melhores empregos e não apenas ficar carregando lítio nas costas, mas que tenham os bons empregos nessa cadeia produtiva aí do lítio. Para terminar essa questão da Unimontes e Weng, o senhor visitou a Unimontes e viu lá um grande auditório. E Montes Claros, não é a Unimontes, Montes Claros te pede que esse auditório seja terminado. Tem dez anos que as obras estão paradas e precisamos de oito milhões de reais. Conversando com sua assessoria, ele falou que tinha que passar na Luísa Barreto, eu liguei para a Luísa, ela concordou, mas aí na hora que nós mandamos o ofício, a resposta veio negativa. A gente queria a sua intervenção, porque aquilo é bastante importante. também lá na Unimontes nós vimos que foi feito pelo governo federal um projeto e às vezes faz o projeto e não termina. Então, treze cidades tiveram lá escolas profissionalizantes. Elas não terminaram, não acabaram, o governo federal nunca falou como é que iria funcionar aquilo, não vai ter dinheiro a princípio do governo federal para manter aquilo e aí tivemos aí uma reunião com o vice-governador Matheus, que teve então a sensibilidade de que a Unimontes tomasse conta e fizesse essas primeiras escolas profissionalizantes que só paradas elas já estão há mais de dez anos também. Então, é um outro grande avanço. Uma outra coisa que eu queria estar te cobrando aqui é que tem faltado nas escolas professores de matemática, química e física. Matemática, química e física. E você teve uma ideia muito importante para poder fazer cursos pela Unimontes e pela UENG dessas áreas no modelo da Fundação João Pinheiro, em que aquelas pessoas que passarem no vestibular lá para fazer os cursos, que elas já sejam contratadas para aquelas regiões de onde elas são e com isso a gente resolve o problema da falta desses profissionais que às vezes não é fácil a questão deles. Gostaria também que o pessoal me anotasse um problema que chega muito para os deputados, que são aquelas pessoas que têm um cargo numa cidade da educação básica fundamental e têm outro cargo numa outra cidade. Achar uma maneira de elas terem prioridade de poder reunir o cargo delas numa cidade só e não terem que ficar rodando de moto ou de ônibus com bastante perigo nesse transporte aí. Que bom, não é? A gente falando e as pessoas olhando e tentando interromper. A gente tem dois ouvidos para ouvir e a boca é para falar, não é? Então, temos que ouvir mais do que falar. E aqui não vai ter nenhuma pergunta igual o que é Granada Bailarina, não vai ter isso, não. Parabéns, secretário, por você, com sua competência e as adversidades que a vida tem te colocado. Você está dando um show na secretaria, resolvendo inúmeros problemas, muitos problemas. Essa questão do combate à evasão escolar é um exemplo. Temos que todos trabalharmos nisso. Essa questão do transporte por quilometragem resolve uma grande questão. E agora o senhor ainda vai resolver um grande problema na área de saúde da região, que é colocar recursos para a Prefeitura de Montes Claros, porque nós tivemos contratos vencidos no hospital universitário e aí está faltando realmente condições para que o reitor possa fazer daquele o melhor hospital do Norte de Minas, porque os profissionais que lá trabalham são muito bons e o serviço é muito bom. Mas isso aí não vai resolver. Então, nós vamos precisar que o senhor consiga aí a possibilidade desse concurso para o preenchimento dessas vagas lá do hospital universitário. Serão concursos de enfermeiros, técnicos de enfermagens, atendentes da área de limpeza e possa realmente resolver definitivamente esse trabalho. Há poucos dias atrás eu acompanhei o senhor numa viagem, porque eu estou aqui há algum tempo. Eu me lembro de João Batista Marisguia, eu me lembro de Murilo Ringel, eu me lembro de Vanessa Guimarães, eu me lembro de Ana Lúcia Gazola, de Macaé, e aqui eu que sou bem votado pelos indígenas Chacriabás, eu consegui naquela época sensibilizar a Vanessa Guimarães, que o Murilo Ringel já tinha feito uma escola, o João Batista Marisguia já tinha feito outra escola lá na reserva indígena e depois a Vanessa conseguiu fazer para nós lá 36 escolas minorando muito o sofrimento daquele povo lá. E também tive com o senhor onde uma escola foi incendiada e prontamente a Secretaria de Educação foi lá e mandou construir uma escola e nós fomos lá com a escola praticamente pronta lá na terra de indígena Chacriabá. Em seu Januário. Em Januário. Nesse período eu fui descobrindo que tinha muita escola estadual que não tinha água, que não tinha água e aí foi lançado pela Vanessa e foi continuado depois pelas sucessoras a questão do programa Água na Escola, Água na Escola e foram atendidas centenas de escolas com água de boa qualidade através de um convênio de educação com a Copasa. Mas eu gostaria que agora nesse levantamento que o senhor está fazendo que fizesse se ainda tem alguns lugares onde nós temos dificuldade de escolas estaduais com a questão de água. Quase. Quase. Ótimo. vamos tentar finalizar. Na cidade de Urucuia eu fui demandado porque tem uma escola estadual que tem três núcleos na zona rural. Não tem ônibus. A associação dos professores ela estava com o cajeque regular, não pôde receber a minha emenda para um carro. Existiria a possibilidade dessa minha emenda poder ir para a escola para poder servir esse carro para atender os professores e irem até lá porque realmente é um sacrifício muito grande dos professores. Avalie e nos coloque. Na questão das escolas Tiradentes são índices melhores lá elas têm índices melhores do que as escolas particulares de Minas Gerais e do Brasil. São os melhores índices. E o tenente coronel Wellington ele quer pedir a sessão de uma escola que só tem 120 alunos e a escola Tiradentes logo depois que a gente votar aqui eles vão absorver absorver essa questão aqui. Para terminar deputada agradeço muito. Eu gostaria também eu recebi aqui um pedido e me lembro como é que a competente reitora e secretária Macaé como é que ela sofreu como secretária porque assinava alguma coisa e depois não ia o pagamento. Então eu imagino o sofrimento dela. Reformas de escolas várias outras coisas que o pagamento não ia. Mas eu queria te passar aqui a questão de um prêmio a resolução da Secretaria de Estado de Educação 3659 de 24 de novembro de 2017 onde isso aqui fala que os vencedores da 11ª e 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas de 2015 e de 2016 com medalha de ouro níveis 1 e 2 e com medalha de prata e bronze receberiam um prêmio em dinheiro no valor de mil reais e aí o governo não pagou essa resolução que a Macaé tão brilhantemente fez então o governo não pagou eu queria ver se a gente não deixa esses alunos com uma promessa que seja vã que ela possa realmente chegar e gostaria também de pedir aos seus superintendentes para poder avaliar porque foi tanto material para as escolas cadeiras novas esses quadros novos essas coisas que o senhor resolveu que parece que tem escolas que estão estocando cadeiras novas estão sobrando depois eu te falo uma delas não quero falar aqui publicamente porque a gente sabe que vai precisar disso aí então essa questão de botar o salário em dia de poder estar voltando a um tempo antes do governador Pimentel essas questões aí elas nos enchem de júbilo de ver que você que é uma pessoa que lutou muito para vencer a vida assim como o reitor da Unimontes vocês estão dando um show de administração com a sua assessoria com os diretores com os professores com os superintendentes então receba a minha homenagem parece que tem gente que não gosta de que a gente homenageia as outras pessoas mas a gente tem que falar realmente o que é a verdade e a verdade só salvará parabéns Igor continue nisso aí tenho certeza que o governador Zema acertou muito em te chamar no meio de tantos que queriam estar no seu lugar de você poder estar fazendo esse trabalho brilhante pela ordem pela ordem agora pela ordem pela ordem com a palavra deputada Macaé Evaristo gente eu vou dizer para vocês uma coisa eu falei aqui que a gente podia cada um cuidar da sua agonia mas eles não deixam então só para dizer para o deputado Arlen Santiago que já passaram cinco anos eu saí da secretaria em janeiro de 2018 depois disso teve ainda mais alguns meses da gestão do Fernando Pimentel e já se vão cinco anos do governo Zema por que não pagou os meninos da Olimpíada olha quando eu subi a secretaria tinha muitas coisas comprometidas pela gestão anterior inclusive o senhor sabe o senhor era deputado tinha várias indicações de reforma obra construção de escola eu não anulei não vou anular todas tinha mais de não sei quantos termos assinados eu vou anular todas porque daqui para frente eu vou anular vou fazer só as que eu me comprometi não eu paguei aquelas que os diretores tinham solicitado e que tinham sido aceitas pela secretaria inclusive por um quadro técnico então é isso tem que pagar mesmo a Olimpíada de Língua Portuguesa de Matemática se tem tanto recurso não pagou ainda por quê? essa é uma questão a outra eu quero dizer o seguinte o racismo nunca nos escapa então quando uma pessoa negra ocupa um cargo de gestão a todo momento as pessoas precisam relembrar isso ou dizer que é preciso ter coragem não precisa ter coragem não gente tem muito professor negro muito competente como tem médico negro em todas as áreas e os governos que não fazem equidade nos seus quadros é porque reproduzem uma cultura institucional racista e é contra isso que a gente luta quando eu fui secretária de educação em Minas fui a primeira mulher negra secretária de educação eu sempre falava aqui tem vários superintendentes que já eram na minha época porque felizmente suportamos a pressão de não deixar pessoas que não eram do quadro serem superintendentes não é por falta de tentativa não porque estão sempre tentando trazer gente de fora como aqui nós precisamos um estado como Minas Gerais com a importância acadêmica pedagógica que a gente tem no nosso estado esse governo aí que diz que precisa ter coragem para contratar o negro o governo não o deputado aqui precisa ter coragem para contratar o negro eu falava quando eu fui secretária eu sou a primeira mas não quero ser a última não quero ser a Deise foi a primeira Miss Brasil que depois demorou 30 anos para ter uma outra secretária negra então gente nós podemos sim ocupar todos os espaços de poder professores podem sim ser gestores eu acho que isso é fundamental a gente não precisa de importar de lugar nenhum do estado e aí não é coragem é reconhecimento a uma atribuição e a uma competência agora tem desafios tem desafio tem divergência política temos divergência política mas isso não nos faz abaixar a cabeça quando um uma pessoa negra é vítima mais uma vez de racismo não precisa de coragem precisa fazer justiça nós somos mais de 52% da população brasileira a gente pode estar aqui na assembleia como pode estar em todas as áreas do governo eu quero saber se já tem 53% de pessoas negras nos principais cargos de gestão do governo a nossa luta é para isso e não é só aqui não sabe deputado é em todos os níveis é no governo federal também é no município porque o que as pessoas mais gostam é de nos invisibilizar então meus respeitos pessoas negras merecem respeito não precisa ter coragem para contratar uma pessoa não negra não precisa saber e fazer justiça competência a gente tem de sobre instalado obrigada deputada vou passar agora ao secretário muito obrigado deputado eu vou trazer alguns pontos eu trouxe várias várias colocações aqui tá desculpa obrigado viu deputada é primeiro ponto até deputado a gente fez eram vários teces nós buscamos aqueles que tinham como fazer o pagamento fizemos tem o tempo tem aquele vencimento que acontece e depois do vencimento não tem como tem que renovar aquele processo todo e depois que passa muito tempo ainda nós temos aquela dificuldade que isso acontece a gente libera o dinheiro aí demora para pagar desatualiza aí na hora que a gente vai pagar não tem como pagar porque está desatualizada a tabela então o que foi possível nós reajustamos fizemos o pagamento em dia viu deputado Arlen agradeço suas palavras hoje no censo escolar referente a água nós temos 100% das nossas escolas com água porém tem uma coisa que nós fomos mais a fundo que é saber se a água é potável é isso que a gente está trabalhando nessa linha então hoje nós já identificamos 20 escolas no estado que não possuem água potável e estamos trabalhando junto aos gestores escolares exatamente para que 20 apenas 20 apenas não porque esse é um número que dói mas é um número que a gente conseguiu identificar com muita dificuldade é isso que eu quero dizer para vocês que esses avanços são muito complicados então nós temos 20 que inclusive acho que tem uma que é lá em Pirapora que não tinha nem empresa para poder furar o posto artesiano então estamos trabalhando com aquisição junto aos diretores de filtros de água específicos para cada tipo de água que existe ali da região e também abertura de postos artesianos aonde que for é necessário para o posto artesiano então essas 20 estão no nosso radar e já estamos com um plano de ação para todas elas isso que eu quero dizer pretendo já em alguns meses dias a gente ter 100% das nossas escolas com água potável que já deveria ter se resolvido há muito tempo mas agora como diz a educação é um passo de cada vez tenho certeza que outras gestões que outras frentes de gestão tomaram conta de outras partes e agora nós estamos tomando conta dessa parte também que foi algo que o deputado Arlen me chamou a atenção em uma visita que fiz a Montesclás quanto aos TC's da Olimpíada Brasileira de Matemática ou de Português que é é Matemática me permita vou pedir ao pessoal para poder anotar Dani por gentileza para a gente poder ver especificamente quais são esses TC's para ver se é possível fazer o pagamento dentro do vencimento e se não for fazer reprogramação para poder quitar isso que a escola que a escola adquiriu conseguiu é uma conquista eu lembro que eu foi estudante que conseguiu eu acho que até para comprar notebook algumas coisinhas assim lembro que eu fui eu recebi o prêmio de gestão escolar e também eu acho que eu deixei para a escola não sei Rafael se a escola já recebeu se não tiver recebido você tem que me cobrar também que foi para a escola esse prêmio de gestão escolar quanto a falta de professores já temos na rede é uma dificuldade nossa mesmo quando passamos agora para essa contratação mais rápida que nós saímos daquele modelo de edital de 3 dias que demora fica 24 horas passamos para esse modelo de 6 horas nós estamos conseguindo identificar em cada local de Minas Gerais quais são as cidades que já faltam professores para algum conteúdo específico baseado nisso estamos preparando um estudo até para chamar a reitora Lavínia o reitor Wagner para começarmos a fomentar dentro dessas cidades os custos de licenciatura que são específicos para essas áreas que não tem principalmente segundo a licenciatura eu acho que a gente consegue resolver esse problema de forma mais rápida essa é uma frente que estamos em estudo quanto ao auditório da Unimotes o deputado o reitor só ajustar uma questão eu acho que é objeto mesmo porque o valor já está disponível nós vamos conseguir resolver quanto a comunidade indígena é a comunidade indígena Chucurã que nós somos lá e após a quadra a diretora Cecília me mandou uma mensagem nós conseguimos liberar a escola a diretora Cecília conseguiu me mandar uma mensagem nós liberamos também se eu falar errado Antônio você me corrija a quadra também então além da escola a quadra foi construída importante equipamento para a comunidade indígena são mais ou menos duas horas a três horas de estrada de terra para poder chegar lá com balsa e tudo que tem direito então conseguimos ir foi muito bom e eu agradeço a sua companhia o outro ponto que o senhor trouxe foi a questão do eu já até me esqueci aqui peraí me desculpa do veículo da associação do veículo da associação caixa escolar não pode adquirir veículo e é um desafio nosso que temos que trazer para a pauta gente a educação está cheia de desafios tem horas que a gente consegue avançar em uns em outros não e é esse o nosso papel por um exemplo transporte para professores da zona rural precisamos de voltar com isso para a pauta na pauta tem que estar o reajuste do piso sim mas também tem que estar transporte para o professor da zona rural o professor não tem por isso que o senhor está trazendo isso e é muito complicado para a gente vamos avançando aos poucos o reajuste do piso será feito pagamento retroativo assim que aprovado para realizar o reajuste do piso não se impacta a lei de responsabilidade fiscal o que a lei de responsabilidade fiscal limita é o aumento além do piso porque o piso é lei e o piso terá que ser cumprido e será cumprido por nós com pagamento retroativo deputado agradeço muito as suas colocações deputada Macaé quero aqui dizer para a senhora que gestão nunca é fácil a gente tem vários desafios e realmente quando a gente chega na Secretaria do Estado de Educação encontramos milhares de situações que às vezes a gente quer resolver mas a gente não consegue resolver porque aí temos questões financeiras questões de de leis etc e tal tá ok mas estamos aqui à disposição para dialogar e continuarmos firmes nessa empreitada que é a educação muito obrigado deputado faço agora as considerações do deputado Bosco posso ter os dois minutos réplica dois minutos deputado claro secretário nós tivemos umas quadras que foram feitas com a Ana Lúcia Gasola e que foram paralisadas nas escolas estaduais e ficaram paralisadas esse tempo todo todas agora estão sendo terminadas e outra questão espero né que a turma da lacração né entenda bem o meu posicionamento porque um cargo como o seu ele é extremamente disputado e o governador quis que um funcionário efetivo tivesse a frente do cargo que o senhor está dando um show para poder trabalhar certo é a lacração a lacração a lacração deixa o deputado finalizar para a gente passar para o último inscrito por favor tá bom todas estão sendo feitas essas quadras ou tem alguma que deu algum problema deputado essas são quadras se eu não me engano estou dizendo as quadras do FNDE que foram quadras antigas que iniciaram foram paralisadas com recurso próprio o estado conseguiu nós já estamos executando todas algumas já finalizaram e outras estão em execução então 100% em planos para poder finalizar até o final do ano eu vou agora o deputado Bosco mas antes me permita a deputada Lohana inclusive me alertou eu quero fazer isso publicamente eu quero deputada Macaé e eu quero a toda a sociedade mineira pedir desculpas porque no momento que nós ouvimos em audiência que é preciso ter coragem para nomear um negro para secretário de estado eu deveria ter interrompido então eu te peço desculpas porque a gente batalha para uma educação antirracista e qual é a situação que nos leva a normalizar que para nomear pessoas negras é preciso ter coragem como se isso fosse um mérito então eu quero pedir desculpas espero eu ter aprendido que quando a gente escuta essas colocações elas precisam imediatamente ser identificadas e no meu caso eu deveria ter interrompido porque a gente não pode conviver com essas práticas de achar que quando é um negro no espaço de poder é porque alguém teve alguém em geral branco teve a coragem de colocar um negro num espaço de poder isso são práticas racistas então eu quero pedir desculpas por eu não ter cumprido o que me é competente e quero lamentar quando diante de uma fala de que é preciso ter coragem para nomear uma pessoa negra ainda no âmbito desse assembleia fiscaliza isso foi aplaudido como se fosse um mérito ter coragem para nomear pessoas negras em espaço de comando em espaço de comando como se isso fosse um mérito de qualquer governo então eu quero pedir desculpas a você que compõe essa mesa quero pedir desculpas às pessoas que acompanham presencialmente esse trabalho e eu quero pedir desculpas à sociedade mineira porque na condução desses trabalhos eu falhei eu deveria ter interrompido no momento em que isso aconteceu quando eu interrompo situações que são violentas contra mulheres não foram poucas vezes que aqui quando vem mulheres em espaço de comando há sempre um que a mais da violência do falar mais alto e eu sempre tive a prática de interromper que essas coisas acontecessem aqui não foi uma nem duas vezes que eu interrompi quando vi a secretária de Estado que antecedeu o atual secretário ser alvo desse tipo de violência enquanto ela estava aqui porque o fato de estarmos em lugares diferentes não quer dizer que eu tenha que diminuir a minha responsabilidade em combater violência política de gênero e também não pode diminuir a minha responsabilidade de combater o racismo e de lutar por uma educação antirracista então eu quero deixar esse registro pedindo mais uma vez desculpas por não ter no tempo certinho ter atuado como presidenta dos trabalhos mas fica uma lição para que a gente leva para a condução das próximas atividades eu quero chamar o deputado Bosco para trazer a sua contribuição ao debate Boa tarde a todos eu quero aqui através da presidente da nossa comissão de educação deputada Beatriz Serqueira cumprimentar todos os parlamentares e parlamentares presentes aqui nesta audiência da Assembleia Fiscaliza e saudar também o nosso secretário de educação Igor Farenga e através do senhor cumprimentar toda a equipe da secretária de educação aqui presente e saudar todos os profissionais da educação aqui presentes desde as serviçais desde as professoras desde as das nossas reitoras e também através da nossa superintendente de patrocínio a Luísa cumprimentar todas as superintendentes bom falar por último acaba que os assuntos e as demandas que a gente iríamos apresentar já foram apresentados por outros parlamentares que nos antecederam mas eu gostaria aqui secretário de reforçar aqui algumas que eu entendo serem assim primordiais com relação a questão do corpo técnico dos engenheiros essa é uma demanda extremamente importante ser reforçada pela secretaria de estado visto que nessa atual gestão nós temos verificado um avanço muito grande com relação a reformas e ampliações de escolas e muitas das vezes as nossas superintendências contam tão somente com um profissional ou às vezes muitas vezes com um engenheiro só não dando conta de suprir todas as demandas e como nós estamos vendo aí uma secretaria pujante e realmente melhorando aprimorando as nossas instalações físicas é necessário que tenhamos um corpo técnico ampliado para que nós possamos avançar cada vez mais nessas reformas nessas ampliações ainda também em situação já apresentada aqui a questão da CEMIG com relação às nossas escolas o secretário foi muito feliz em dizer que as nossas escolas nas suas grandes maiorias são escolas construções antigas e cujos padrões da CEMIG que fornece energia para essas escolas estão totalmente ultrapassados então é preciso que nós tenhamos uma ampliação de oferta de energia para as nossas escolas para que realmente elas possam receber esses investimentos desde ar-condicionado como outros aparelhos principalmente na área de tecnologia para que realmente nós tenhamos condições de instalar dentro das escolas que seja de recursos próprios da secretaria que seja até de emendas parlamentares e eu gostaria de solicitar também secretário um apoio ao senhor junto a CEPLAG com relação às perícias médicas hoje os nossos profissionais da educação e outros profissionais também do setor público tem que deslocar quilômetros mais quilômetros para passar por uma perícia quer seja por uma licença ou quer seja estarem retornando de uma licença muitos profissionais tem que andar 100, 200, 300 quilômetros para poder estar passando por uma perícia médica então nós precisamos descentralizar esse serviço no meu caso aqui lá do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba o pessoal nosso lá da educação por exemplo tem que sair de Araxá de Campos Altos de uma cidade para Iuberaba rodando aí 100, 200 quilômetros às vezes numa situação de saúde delicada e tem que se deslocar para poder passar por essa perícia enquanto nós poderíamos termos aí a descentralização nessa questão das perícias até mesmo numa parceria com as prefeituras viu secretário muitas das prefeituras poderão ceder espaço da Secretaria de Saúde para poder nessa parceria com o Estado para atender esses profissionais enfim com relação a questão dos colégios colégios tiradentes a gente sabe que está dependendo agora da aprovação da Assembleia é um avanço muito importante eu tenho certeza absoluta que esse projeto deverá ser aprovado aqui na Assembleia e por fim secretário reforçar aqui o pedido de construção de novas escolas estou vendo aqui nosso superintendente de patrocínio nós temos uma demanda muito grande na cidade de Perdiz nós já despachamos esse assunto com o senhor da construção de uma nova escola de uma nova escola estadual também em Araxá Uberaba essas demandas nós já apresentamos e como foram apresentadas inúmeras demandas aqui eu não poderia deixar também de nome da região do Alto Paranaribe Triângulo Mineiro apresentar uma demanda que é a implantação também de um campus da UENG em Araxá nós não temos em Araxá nenhum campus de universidade federal nenhuma extensão de universidade federal numa cidade de mais de 110 mil habitantes os alunos da nossa cidade de Araxá e da região tem que se deslocar de Araxá para ter acesso a educação em universidades federais ou até mesmo estaduais tem que se deslocar diariamente em Araxá saindo 16 horas de Araxá e retornando por volta uma hora da manhã uma hora da madrugada então nós precisamos de ter ali naquela região nós temos um vazio muito grande naquela região de oferta na rede federal no ensino superior da rede federal e da rede estadual então portanto como os vários que me antecederam que fizeram esse pedido eu quero deixar registrado esse nosso pedido aqui que eu tenho certeza que havendo um estudo técnico lá nós vamos verificar que há viabilidade da expansão da UENG também para atender ali o Alto Paranaíba por fim secretário não poderia também deixar de cumprimentá-lo se a gente for fazer uma uma análise dos avanços que nós estamos tendo dentro desse governo do governo Zema desde o seu primeiro mandato como nesse mandato são assim avanços que não temos como realmente olhar em um foco diferente que seja situação que seja oposição os avanços estão de fato acontecendo e eu sei que na educação acontece a mesma situação que acontece na saúde quanto mais você melhora a qualidade da saúde pública maiores são as demandas porque as pessoas que procuram que são atendidas no particular vão acessar o serviço público da saúde da mesma forma a educação a educação quanto mais aprimora a sua qualidade de ensino maior é a demanda porque quem hoje frequenta as redes particulares por estarem acreditando no sistema público estão vindo para o sistema público isso está acontecendo em toda Minas Gerais então isso demonstra claramente que nós estamos no caminho certo com os avanços da educação então quero cumprimentar secretário pelo projeto que já está nessa casa do reajuste do piso sobretudo com relação de forma retroativa sem causar qualquer prejuízo à classe com relação à questão do concurso com relação à questão do tempo integral que está avançando e avançando bem com relação à questão do projeto mãos dadas esse projeto também está revolucionando à educação em Minas Gerais nós temos construção de inúmeras escolas de inúmeras creches em todos os municípios de Minas Gerais com relação ao projeto mãos dadas e da mesma forma a questão do projeto mãos a obras estamos tendo aí inúmeras escolas reformadas e por fim parabenizar também secretário pelo projeto o projeto trilhas do futuro esse projeto está dando a oportunidade às pessoas a buscar uma oportunidade no mercado de trabalho de uma forma também bastante formidária então secretário parabéns a educação em Minas Gerais vai muito bem e nós estamos aqui para somar força com o senhor com toda a sua equipe e com todos os profissionais da educação de Minas Gerais para a gente continuarmos avançando e aprimorando cada vez mais a qualidade de ensino em Minas Gerais muito obrigado obrigada deputado eu passo para o secretário responder os questionamentos deputado muito obrigado pelas palavras desafio de implantação de um campus em Anachaf precisa de uma análise técnica ali mais profunda eu estou vendo que o senhor traz a reitora Lavinha faz festa mais uma vez são desafios enormes para a gente poder conseguir caminhar em frente eu vou te dizer que quanto a CEMIG nas escolas é uma questão interessante que quando assumimos tínhamos dívida com a CEMIG eu me lembro o deputado Macaia você deve conhecê-lo o diretor Dair lá de Januária de uma escola quilombola ele estava com a quadra feita e precisava de colocar luz nós ficamos há quase um ano e meio para conseguirmos colocar luz naquela escola porque havia débitos com a CEMIG então a gente conseguiu regularizar fazer os pagamentos com previsão para que essa energia consiga chegar às nossas escolas o que acontece é que a nossa rede realmente é antiga e precisamos fazer essas equações para podermos instalar ar-condicionado praticamente mais qualidade isso tudo dentro do programa mãos a obras e também em alguns casos é possível fazer dentro do recurso de manutenção e custeio e pequenos reparos já estamos avançando bastante e precisamos avançar ainda mais a educação como o senhor mesmo trouxe ela traz muitos desafios eu corrobo com a sua fala que quando a gente resolve uma frente tem mais 10, 20 frentes para poder tentarmos resolver ou minimizarmos os efeitos e aqui nós estamos nessas frentes em todas elas tentando mitigar tentando resolver as dificuldades e poder trazer a educação de Minas para a melhor qualidade possível muito obrigado deputado o senhor quer tréplica esqueci de algum ponto não de forma alguma secretária só só não falou da questão das perícias da questão da CEPLAG que eu acho que em que em que pese ser de responsabilidade da CEPLAG mas a demanda partindo por parte da educação o apoio por parte da educação tenho certeza que a gente vai poder avançar nesse sentido esse é um ponto que nós já estamos conversando com a secretária Luísa a equipe da CEPLAG está empenhada lá olhando a questão de para poder ampliar esse atendimento que realmente é necessário o que o senhor traz é uma verdade está em análise a secretaria de educação já solicitou a CEPLAG e está junto com a CEPLAG nesse desafio de conseguirmos maior capilaridade do atendimento de perícia médica está bom muito obrigado desculpa por ter esquecido de ter dado essa resposta eu acho que esse vai ser um bom avanço também para os nossos servidores nós finalizamos com todos os deputados inscritos eu quero passar dois minutinhos eu vou passar para o secretário para que ele possa fazer suas considerações finais quero agradecer a presença de todos de todas que aqui estão agradecer a condução pelo trabalho aqui na presidência deputada Berta Serqueira durante todo esse período agradecer a todos os deputados aqui presentes Zé Laviola que aqui está e os demais também porque é sempre importante estarmos abertos para essa discussão democrática em prol da educação de Minas os desafios são muitos são várias frentes em alguns momentos nós conseguimos avançar em algumas frentes em outros momentos não conseguimos avançar mas o importante é que estejamos tranquilos e transparentes para dizer quando dá para avançar avançamos quando não dá não dá naquele momento e continuamos sempre buscando desenvolver ações para que naquelas naquelas frentes que não é possível fazer o desenvolvimento ainda a gente não desiste a gente continue tentando avançar meu respeito a todos que aqui estão podem ter certeza que a equipe da Secretaria de Estado de Educação junto com todos os superintendentes regionais de ensino diretores de escola e toda essa rede está fazendo o melhor para promover em Minas a melhor educação do país continuamos nessa luta não é fácil agradeço todas as sugestões agradeço as reivindicações estamos atentos e dialogando para buscarmos o melhor plano de carreira é um grande desafio que todos nós teremos que juntos enfrentar e estamos abertos para esse diálogo para poder buscar uma melhor saída um abraço a todos muito obrigado comissão de educação ciência e tecnologia agradeço o secretário Igor pela presença da Assembleia Fiscaliza vou passar a deputada Macaê Varisso para considerações finais eu queria primeiro reiterar tendo em vista o que aconteceu aqui hoje nessa sessão a importância secretário de implementação da lei 10.639 de 2003 se a gente não trabalhar relações raciais na escola se a gente não falar mais sobre racismo esse racismo cotidiano ele vai continuar aqui no nosso meio e se reproduzindo institucionalmente então quero pedir aí uma prioridade absoluta na implementação da lei 10.639 com formação de professores com formação de gestores com aquisição de material didático porque também quando a gente olha aqui nas rubricas orçamentárias isso aí não aparece então é preciso que isso seja feita com efetividade sobre essa questão da energia elétrica a gente ainda tem no nosso estado são muitas comunidades sem energia elétrica então a CEMIG não chega então a gente tem caso de escolas do campo escolas rurais eu visitei a região norte de Minas comunidades na minha época que não tinha não é que não tinha energia elétrica na escola não tinha energia elétrica para nenhuma pessoa na comunidade mesmo a gente já estando na vigência do programa Luz para Todos você imagina que isso foi cortado porque a gente teve esse apagão aí no governo federal e aí eu vou ressaltar uma questão que também a gente tem debatido muito e às vezes as pessoas não pensam essa correlação imagina-se uma CEMIG privatizada negociaria pagamento de energia elétrica de escola pública porque é isso que a gente está vendo aqui em Minas daqui a pouco a gente vai estar aqui já fomos avisados debatendo privatização da CEMIG energia elétrica é área estratégica não pode ser privatizada então está aqui um argumento trouxe aqui o nosso secretário de educação vocês estão vendo gente a energia elétrica precisa ser pública inclusive porque eu sempre brigava e eu acho que é uma briga se a CEMIG é do governo do estado e se faz anistia se tenta fazer anistia para a locadora né gente por que não anistia as escolas no pagamento da conta de energia elétrica rouba mais dinheiro para nós você acabou? acabei obrigada anistia a gente em vez de sair porque assim é uma forma é bom para a gente entender como é que vai funcionando o estado o dinheiro da educação ele ele é para a educação mas ele começa a sair entre os dedos você está pagando conta de energia elétrica porque se a empresa é pública por que vai sair lá dos 25% essa que é a questão é contra a privatização da CEMIG dinheiro público para a escola pública nunca é demais a gente reafirmar não é? e vamos pagar o piso vamos brigar para pagar o piso para os professores obrigada deputada Makaé vou passar agora as considerações finais da deputada Lohana deputada Makaé vice-presidenta da comissão deputada Lohana membro efetiva da comissão de educação ciência e tecnologia presidenta muito obrigada pela sessão da palavra para as nossas considerações finais eu queria agradecer ao secretário pela presença aqui hoje agradecer a toda a equipe da secretaria de estado de educação agradecer também a todos os sindiúte a todos os professores todos os mobilizados que participaram dessa audiência hoje dizer que essa é uma das pastas mais centrais para a nossa comissão para o nosso trabalho para a nossa comissão é a pasta central mas para o nosso trabalho enquanto parlamentares aqui tem vários deputados que passaram por essa manhã mas falando especialmente pela presidenta da comissão pedindo autorização para falar pela vice-presidente por mim secretário a educação é ponto de de principal interesse de principal atenção de principal prioridade porque a gente acredita que é só através da educação que nós vamos ter mobilidade social é só através da educação que a gente vai ocupar cada área desse estado como a juventude que pode sonhar com professores que vão poder sonhar que vão poder saber que terão uma aposentadoria digna que vão descansar e aproveitar com a sua família então a educação ela é central na construção da Minas Gerais que a gente quer e da Minas Gerais que a gente merece viver a comissão fica muito feliz por ter recebido você aqui hoje e é muito importante a gente reiterar e aí eu falo isso enquanto mulher branca Macaé e como alguém que não tem lugar de fala sobre isso mas já que a Bia falou que eu tinha eu tinha provocado a fala de hoje do nosso colega deputado que não tem nada aqui contra ele mas ela mostra o quanto que a palavra estrutural é importante quando a gente fala de racismo quando a gente fala de machismo eu tenho certeza que ele não falou isso com a intenção de ofender mas ofende ofende porque isso é estruturante da nossa sociedade quando ofende ainda mais os aplausos e aí eu coloco esse senso crítico para que a gente reflita até que ponto vale a gente aplaudir uma fala de alguém que elogia um trabalho com o qual a gente concorda e é legítimo todos vocês estão envolvidos e trabalhando junto com o secretário pela educação em Minas dentro daquilo que vocês acreditam ser o melhor e que eventualmente a gente vai discordar isso é legítimo mas nunca é legítimo que a gente aplauda um discurso que é claramente racista então o machismo é estruturante da nossa sociedade o racismo é estruturante da nossa sociedade e é por isso que a gente precisa se pautar aqui sempre como pessoas que não aceitam esse tipo de discurso a deputada Beatriz tem trazido com frequência para as nossas conversas como que as secretárias mulheres do estado de Minas Gerais são mais atacadas aqui então a gente está na luta por exemplo pelo reajuste de todas as categorias da educação mas também da segurança a esquerda está lutando pelo reajuste da segurança e comprando toda a briga que eventualmente colegas da direita não compram porque não querem se indispor com o governo a gente está lutando pelo reajuste da saúde a gente está lutando pelo reajuste de todo mundo e num dia de audiência para falar sobre as condições da segurança pública o secretário homem consegue falar a secretária mulher não consegue então isso mostra como que essas questões são estruturantes e não é turma da lacração é turma que não aceita mais que o inaceitável aconteça é hora da gente não aceitar mais o absurdo e é hora da gente se posicionar e aí secretário a educação é central nisso tudo independente de eventuais discordâncias todos nós sabemos que a gente tem a educação é de fato o caminho em que a gente pode romper e fazer com que esses padrões não sejam padrões que os nossos filhos vão viver os nossos filhos não vão ouvir esse tipo de coisa a gente está construindo uma Minas Gerais em que os nossos filhos não vão ouvir esse tipo de coisa em que os nossos netos não vão ouvir esse tipo de coisa porque se ouvir o que a gente ouviu me doeu enquanto mulher branca cheia de privilégios imagina para todas as pessoas negras que vão ter acesso a isso depois então eu agradeço ao secretário do Estado de Educação agradeço a toda a equipe eu tenho certeza que vocês sabem que a Comissão de Educação está à disposição de vocês para construir juntos tudo aquilo que for possível e tentar encontrar pontos de convergência entre todas as nossas discordâncias obrigada presidenta obrigada deputada Lohana como eu havia prometido eu vou só trazer aqui o número dos três processos Tribunal de Contas do Estado processo de número 111 4.601 que diz respeito ao terceiro quadrimestre das contas do Estado de 2021 no item 2 determinar que o chefe do poder executivo estadual seja advertido de que não havendo redução na razão entre a despesa total de pessoal e na receita corrente líquida o Estado deverá observar as vedações do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal ressaltando-se que a vedação prevista no inciso 1 do mencionado dispositivo legal não alcança o pagamento e a atualização anual do piso nacional do magistério assegurado pela lei 11.738 assinado pelo presidente do tribunal à época Mauri Torres e pelo relator Gilberto Diniz aqui do parecer do MP das Contas aqui é do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais do quarto quadrimestre de 2021 no item 495 página parece que é 101 em sessão plenária dessa corte realizada em 23 de março de 2022 decidiu-se pelo encaminhamento de alerta ao Poder Executivo Estadual relativamente ao terceiro quadrimestre de 2021 visto tendo em vista que ele excedeu o limite prudencial conforme mencionado acima devendo ser observada as vedações do artigo 22 com atenção para o fato de que tais vedações consoante a exceção prevista no inciso 1 não alcançam o pagamento do piso nacional do magistério processo de número 1 119 920 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na página 3 o reajuste salarial para os professores da educação básica deve ser realizado nos moldes da lei federal 11.738 ainda que a despesa com o pessoal exceda os 95% do limite previsto pela lei de responsabilidade fiscal ademais outras medidas poderão ser adotadas visando o cumprimento das determinações da lei 11.738 de 2008 são posicionamentos do Tribunal de Contas informando ao governo do Estado que os limites da lei de responsabilidade fiscal não alcançam a política do piso salarial profissional nacional quero agradecer mais uma vez então a presença do secretário Igor de Alvarenga Oliveira secretário de Estado da Educação e toda a sua equipe toda a sua assessoria todos os cargos de direção que acompanharam esta esse Assembleia Fiscaliza agradecer a presença da categoria aqui nesse Assembleia Fiscaliza que acompanha o Assembleia Fiscaliza desde a sua primeira edição em 2019 me permitam agradecer através da professora Denise de Paulo Romano que está aqui conosco coordenadora geral do Sindyute me permita também agradecer a presença do reitor da Unimontes Wagner de Paula a reitora da UENG Lavínia registrar que além dos 14 deputados que fizeram uso da fala cumprindo a sua tarefa de fiscalização registrar também a presença aqui conosco do deputado Leleco e do deputado Duarte Bechi ao finalizar esta audiência e esse Assembleia Fiscaliza alguns desafios ficam para o poder legislativo o primeiro deles é da nossa responsabilidade enquanto comissão de batalharmos por uma educação antirracista isso se mostrou muito necessário que a partir do poder legislativo nós possamos fortalecer ações no âmbito dos diversos âmbitos de modo que a gente avance mais e que eu não seja a única a pedir desculpas por não ter interrompido em tempo real uma fala com o claro com o racista eu pedi desculpas por não interromper em tempo real eu deveria ter interrompido na hora em que ela aconteceu e por isso meu pedido de desculpas mas que nas próximas oportunidades eu não seja a única eu não seja a única a compreender que não precisa ter não é um debate de coragem não é? um debate de coragem a gente enaltecer quando um chefe do poder executivo branco faz a nomeação de um homem negro isso a gente precisa falar mais sobre isso no âmbito da educação da rede estadual essa audiência demonstrou profundamente as dificuldades de nós avançarmos e compreendermos não é só no debate do estádio de futebol eu acho que a lição deste assembleia fiscaliza foi essa enquanto a gente luta para interromper jogos em estádios de futebol quando há práticas racistas nós compreendemos hoje deputado Duarte que o nosso desafio está muito mais perto da gente está muito mais perto a gente tem que cuidar dos estádios mas a gente tem que cuidar da educação também porque foi muito normalizado sabe falas racistas aqui hoje e quero dizer também dos grandes desafios de nós fortalecermos para que no próximo assembleia fiscaliza nós tenhamos mais do que uma lâmina sobre a UENG e sobre a Unimontes é muito importante que nós avancemos em mais políticas de valorização da nossa UENG e da nossa Unimontes e que a gente consiga no próximo assembleia fiscaliza que o governo apresente qual é a sua política de valorização para os profissionais de educação porque nesta audiência essa política qual é o plano quais são os prazos qual é a dinâmica essas questões não foram apresentadas pelo governo do Estado então por uma educação antirracista eu vou encerrar e pelo compromisso com uma educação antirracista eu vou encerrar esta reunião já fiz todos os agradecimentos e quero agradecer todo mundo todo mundo que contribuiu para que esse processo do assembleia fiscaliza aconteça isso fortalece uma cultura democrática e fortalece o papel do poder legislativo na fiscalização do poder executivo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos todas as pessoas que estiveram conosco reforça o compromisso com a educação antirracista com a luta pela valorização da UENG Unimontes e com a política de valorização dos profissionais da educação da rede estadual e a luta pelo piso salarial determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde Aplausos Eu tenho que vestir Obrigado.